Sejam muito bem-vindos à Maratona Guia dos Dragões. Todo ano eu faço a maratona aqui pra vocês e nesse aqui não vai ser diferente. Por isso eu reuni os 16 episódios da temporada 4 nessa coletânea. Nada mais do que a série mais famosa do canal, reunida em um único vídeo. Eu também fiz isso com as temporadas anteriores, trazendo as espécies mais amadas por vocês. Pode ter certeza que dragão é o que não falta. Agora se acomoda aí, porque a maratona tá prestes a começar. Nos vemos em breve, um bom vídeo a todos! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo aqui dá início à quarta temporada do Guia dos Dragões. Como vocês já perceberam, hoje eu vou falar sobre o Banguela. Afinal, muita gente tava querendo um episódio dele. Então eu resolvi finalmente, depois de muito tempo, fazer um guia sobre o Fúria da Noite. Lembrando que aqui no card vai tá anexado a playlist dessa série pra quem quiser. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Fúria da Noite é o nome dado para a espécie do Banguela, que apareceu inicialmente no primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Junto com o Soluço, ele é o personagem principal e a história da franquia gira em volta dele. Ou seja, podemos dizer que o Banguela tá presente em tudo que envolve esse universo. Aparecendo desde a trilogia até as séries, curtas, especiais, enfim. Basicamente ele foi mostrado em tudo e falando nisso, ele foi o único representante dessa espécie que apareceu em toda a saga. De acordo com o diretor, o Banguela é o último Fúria da Noite e tudo que sabemos é com base nele. Isso explica muita coisa, como o fato de nenhum viking ter conseguido observar um Fúria da Noite no céu. Afinal, antes do primeiro filme, eles caçavam essas criaturas e por ser o último, não se revelava com facilidade. Ao ler o livro dos dragões, o Soluço percebeu que a página dele estava vazia, provando que naquela ilha ninguém teria conseguido escapar para contar a história. Deixando todos com medo de enfrentar o Fúria da Noite, lembrando que até o momento ele era considerado o mais perigoso entre a maioria. Podemos ver o Banguela com uma coloração em tons de preto, com vários detalhes ao longo do corpo. É notável pequenas manchas em cinza, formando um visual um pouco sombrio, até porque ele é um dragão noturno e seu design tem relação com isso. A cauda é pequena, com duas barbatanas no final de cada lado. O par de asas é proporcional, deixando ele semelhante a um morcego. As quatro patas não possuem segredo e o que chama a atenção nele é o rosto, que foi inspirado em um acholote, com grandes olhos amarelados e em tons de verde. Ele possui duas orelhas e pequenas abas na parte de trás e dos lados da cabeça. O Banguela tem uma grande boca com dentes retráteis que deu origem ao seu apelido. Ele possui algumas barbatanas que ficam na região da costa e seus detalhes, além de preencher o visual, auxilia ele na hora de realizar algum ataque ou movimento, como simplesmente voar. Segundo os produtores, a estrutura corporal do Fúria da Noite foi criada a partir de vários animais. Entre eles, podemos encontrar a salamandra, a lagartixa, o morcego, como eu já disse, o cavalo, uma ave de rapina, um gato e a lista vai longe. Porém, é bom deixar claro que além de desenhar somente o corpo, a DreamWorks formulou também o comportamento e a personalidade do Banguela com base nesses animais, que no resultado final ficou muito bom. O Fúria da Noite é um dragão que antigamente pertencia à classe Mistério, mas depois com o avanço da história, passou a fazer parte da classe Ataque. Suas habilidades foram muito bem exploradas e por esse motivo ele ganhou muitos poderes legais, como a camuflagem natural, podendo praticamente sumir no céu durante a noite, sem precisar fazer nenhum esforço, permitindo ele de realizar ataques e investidas com tranquilidade. Seu corpo aerodinâmico ajuda bastante na hora de voar, oferecendo para esse dragão muita velocidade e fluidez enquanto está no ar. Até mesmo o Banguela já realizou mergulhos em algumas cenas, como por exemplo na Batalha contra a Morte Rubra. Essa habilidade dele é muito forte e emite junto um barulho que, na minha opinião, é muito interessante. Ao combinar seu incrível poder de plasma, ele consegue atacar e sair com muita facilidade, sendo um ótimo ponto positivo. Aliás, é possível notar que o Banguela, na maioria das vezes, efetua um disparo certeiro com muita força, onde ao entrar em contato com o alvo, causa uma grande explosão. Uma curiosidade é que a plasma vai ficando mais forte de acordo com a distância que vai tomando. Ou seja, quanto mais o fogo demorar para atingir o inimigo, mais potência ele ganha. Sua chama é extremamente forte e pode destruir grandes construções, além de matar um viking com apenas uma única rajada. Explicando por que o Banguela sempre demora um pouco para atirar, já que ele calcula exatamente o quanto de poder é necessário para aquela ocasião. No terceiro filme da franquia, vimos que a fúria da luz ajudou ele a se camuflar no céu durante o dia, usando as nuvens carregadas como fonte de eletricidade, deixando ele invisível durante um curto período de tempo. Essa habilidade foi de fato um grande avanço para o Banguela, embora lá no segundo filme já presenciamos a Valka destravando as barbatanas dele, revelando que esse dragão tem muitos segredos. Tudo isso nos aproxima ainda mais do fúria da noite, passando uma ideia de que ele é muito poderoso e não foi à toa que se tornou o rei dos dragões. Além dessas capacidades, temos que levar em consideração a força em combate. O Banguela é porradeiro e consegue acabar com qualquer criatura, usando apenas as pernas, podendo empurrar para longe criaturas maiores do que ele. Isso já foi retratado na série, quando ele enfrentou o ataque triplo e o suspiro da morte. Outra cena marcante foi quando ele invadiu a arena e lutou com o pesadelo monstruoso. Em Corrida até o Limite, o Banguela provou que consegue emitir uma onda plasmática, que serve para revelar e analisar o ambiente, como se fosse um grande sinalizador. Apesar de que nos filmes ele nunca usou essa habilidade. Agora mesmo eu falei que ele é muito rápido, e de acordo com algumas teorias, ele é tão veloz que ultrapassa a barreira do som. Embora eu acho que não chega a esse ponto, mas de toda forma ele é sim o mais rápido entre todos os dragões desse universo, conseguindo efetuar muitos ataques de forma silenciosa. Fazendo barulho apenas quando está prestes a emitir um grande fluxo de plasma. Mas não podemos deixar passar também as garras, aliás o Fúria da Noite possui dedos preparados, que possibilita a ele escalar estruturas e efetuar golpes a curto alcance. Todo mundo sabe que ele tem várias capacidades, mas para aguentar o tranco, todo seu corpo tem uma enorme resistência, protegendo ele de vários fatores, como fogo, lanças e objetos cortantes. É claro que em grande escala ele pode sofrer ferimentos, porém sua armadura natural oferece uma pele mais rígida. Antes de fechar essa questão dos poderes, não podemos esquecer dos sentidos agudos, pois o Banguela tem um ótimo senso auditivo e um olfato de respeito. Conseguindo ouvir gritos e sentir cheiros a metros de distância, onde ao juntar com a visão noturna deixa ele quase imbatível. Explicando mais uma vez o porquê ele era tão temido na ilha de Berk. O Banguela, como eu disse, é o único Fúria da Noite, e por isso não sabemos exatamente se os outros da espécie eram do mesmo tamanho que ele. Mas como temos que usar alguma referência, eu posso dizer que esses dragões podem ser classificados como porte médio, medindo na versão adulta cerca de 7,92 metros de comprimento. Até agora eu expliquei todas as vantagens do Banguela, mas não falei sobre as fraquezas. Para quem tinha ou ainda tem dúvida, em toda a franquia já foi revelado alguns pontos fracos desse dragão, como por exemplo os dardos com veneno, que pode desmaiá-lo, ou a falta de uma barbatana na cauda, acabando com sua capacidade de voar. Afinal, no primeiro filme, vimos que a cauda ferida deixou ele um pouco debilitado. Baixas temperaturas também são prejudiciais para um Fúria da Noite, por conta do seu habitat natural ser lugares quentes e com pouca luminosidade. Apesar de que o Banguela se adaptou muito bem durante a luz do dia, então essa fraqueza pode ser descartada. Coçar um certo ponto do queixo pode relaxar completamente esse dragão, e o Banguela passou por essa situação também lá no primeiro filme. Existem mais pontos fracos, como as enguias e a raiz de dragão, mas essas que eu citei são as principais. Em relação ao comportamento e a personalidade, vimos na trilogia que o Fúria da Noite é um predador implacável e não gosta de ser incomodado. O próprio Banguela mostrou ser muito desconfiado e recluso, evitando ter contato com o soluço, apesar de que ao mesmo tempo ele demonstrou bastante curiosidade. Chamar sua atenção é uma ótima forma de começar a treinar esse dragão, então quer dizer que o Fúria da Noite pode ser treinado, mas isso é uma tarefa arriscada, pois para conquistar a lealdade dele é preciso muito respeito e confiança. Passar a ideia de que você não é uma ameaça também vai ajudar no treinamento, podendo levar dias ou até semanas, até formar um vínculo de amizade com o dragão. O Banguela demorou para se aproximar do soluço e quando ele perdeu a perna, os dois criaram uma conexão muito forte. Pelo visto, treinar essa criatura demanda muita paciência, mas outra forma de se aproximar dele é oferecendo alimentos, como peixes e carnes, ou simplesmente, depois de passar por todo esse processo, basta colocar a mão em seu focinho. O Fúria da Noite é muito inteligente e esperteza é com ele mesmo, podendo entender todo tipo de comando, incluindo gestos e sinais. De acordo com a história, percebemos que o Banguela é capaz de aprender e memorizar vários movimentos com facilidade, ajudando ele na hora de uma batalha, por exemplo. Falando em batalha, muitos me perguntam sobre o modo alfa dele. Lá no segundo filme, quando o Banguela desperta a coloração azulada, ele entra na sua versão mais forte, liberando todas as suas fontes de poder. Diferente da Morte Rubri e do Besta Implacável, a espécie Fúria da Noite não é uma espécie alfa, e sim apenas o Banguela, que conseguiu enfrentar o Besta do Drago com o intuito de proteger o soluço, virando assim o novo Rei dos Dragões. Lembrando que eu já falei sobre isso aqui no canal, mas segundo um dos produtores, qualquer dragão pode entrar nesse modo, mas pra isso é necessário um nível de experiência muito avançado. E junto com uma raiva intensa, o Banguela conseguiu atingir sua versão mais poderosa, que curiosamente ficou bem parecido com o Godzilla, por conta do brilho azulado. Pra quem me perguntava, essa não é a forma asa de Titã dele, beleza? Bom, depois de se tornar o novo Rei dos Dragões, no início do terceiro filme, já percebemos que ele aprendeu a lidar com essa forma, e passou a incrementar alguns truques, para aumentar ainda mais a potência das habilidades. O Banguela com certeza representou muito bem essa espécie, e lá no começo ele era descrito como a cria diabólica do raio e da própria morte, mas depois de aprender mais, vimos que ele é bem diferente do que estava escrito no livro dos dragões. No terceiro filme, o Grimmel disse que caçou todos os fúrias da noite, embora não tenha sido nada comprovado. Se o Banguela sobreviveu, quem garante que não restam outros, mas enfim, são apenas teorias. O que importa é que o Banguela foi muito bem explorado, se tornando até mesmo símbolo da classe ataque. Na minha opinião, ele foi o dragão que mais teve informação ao longo da trilogia, e não é à toa que eu tive que resumir esse vídeo, senão eu iria ficar uns 40 minutos apenas falando sobre ele. De fato, foi notável a evolução que o Banguela teve ao decorrer da história, e todo o seu conjunto encantou os fãs, inclusive ele é o meu personagem favorito, e mostrou um avanço enorme em questão de poder e força. Pois assim como o soluço, ele foi crescendo, atingindo novos estágios. Sua participação foi incrivelmente perfeita, e ganhou o coração dos fãs desde o início de como treinar o seu dragão. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio 1, que está dando início à quarta temporada do Guia dos Dragões. Esse vídeo deu muito trabalho, porque o Banguela tem muita informação mesmo, e eu peguei tudo o que eu achei importante, então comenta aqui embaixo se você gosta do Fúria da Noite, e escreve também se você já sabia tudo sobre ele. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela agora, e lá na descrição eu vou estar deixando o link do meu servidor no Discord. Obrigado por assistir até aqui, confira depois os outros vídeos do canal e compartilha com os amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e esse vídeo está sendo o segundo episódio da quarta temporada do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre um dragão muito curioso, chamado Asa de Sombra. Muita gente me pediu, então eu decidi fazer, aliás, essa espécie causou muita intriga nos fãs. Antes, como de costume, já coloca aqui nos comentários o que você acha desse dragão, e não esquece de conferir depois os outros episódios dessa série. Todos estarão aqui em cima no card, e agora sem mais enrolação, vamos começar. Primeiramente, eu quero avisar que nesse vídeo eu vou explicar os dois tipos de Asa de Sombra, no caso, o pequeno e aquele gigante. Esses dragões apareceram pela primeira e única vez na série Corrida Até o Limite, sendo mostrado na temporada 4, ao longo do episódio 7. Depois eles foram introduzidos no jogo Ascensão de Berk, e não tiveram participação em mais nada de como treinar o seu dragão. Isso revela que, de fato, o Asa de Sombra é muito misterioso, e tem poucas informações. O que sabemos é de acordo com a pequena aparição dele, então todo o seu conjunto ainda possui segredos. O Asa de Sombra pequeno possui uma coloração azulada com partes incandescentes. É notável detalhes em verde e uma cor clara na região da barriga. Seu par de asas é pequeno em relação ao corpo, e sua cabeça é arredondada com dentes afiados. A cauda é curta, com pequenos espinhos na ponta, e é possível observar quatro patas pequenas. O Asa de Sombra gigante é bem diferente dos menores, e daqui a pouco eu explico o porquê. A aparência dele é baseada em tons de verde claro e branco. Sua mandíbula é larga, e o corpo é semelhante a um avião bombardeiro, com pernas atarracadas e uma estrutura robusta. O detalhe que destaca esse dragão são as asas. Conseguimos perceber que elas conseguem se abrir muito, deixando ele realmente parecido com um avião. A cabeça também é arredondada, e parece que todo o seu corpo é uma mistura de tartaruga com baleia. No geral, essas criaturas não são iguais, porém de qualquer forma, fazem parte da mesma espécie. Como um todo, o visual deles é bem interessante. Uma curiosidade é que antes de ser lançado, o Asa de Sombra gigante era confundido com o Estripador Submarino, por conta do formato e da cor parecida. Eu achei bem legal a interação que esses dragões têm, e vimos que eles foram muito bem explorados na questão da aparência. O Asa de Sombra faz parte da classe Brasa, e possui habilidades que definem essa espécie. Uma delas é o próprio poder de fogo, que é baseado em atirar bolas de lava, que causam uma explosão. Os disparos conseguem atravessar objetos frágeis, e ao atingir o alvo, podem causar um grande estrago. Essa capacidade do Asa de Sombra se parece muito com um morteiro, e quando é efetuado em grupo, pode destruir uma área considerável. Ou seja, um Asa de Sombra pequeno não é capaz de neutralizar uma presa, porém quando está em grupo, pode acabar literalmente com qualquer criatura. Já o Asa de Sombra gigante não possui poder de fogo, mas consegue emitir um redemoinho de vento, que serve para desorientar as vítimas, e serve como um tipo de chamado para atrair os dragões pequenos. Esse poder é muito forte, e pode empurrar longe o que estiver pela frente. Junto, eles podem dar início a uma habilidade chamada Formação de Bombardeiro, que consiste em reunir cinco Asas de Sombra debaixo de cada Asa, onde se tornam uma grande arma em forma de dragão. Desse modo, os Menores começam a disparar bolas de lava, enquanto Asa de Sombra maior vai se movimentando pelo ar. Essa capacidade é a principal, e deu origem ao nome da espécie. Como deu pra ver, uma das qualidades desses dragões é o trabalho em equipe, além de que o maior é responsável por todo o grupo, e precisa proteger os menores enquanto eles atacam os inimigos. O Asa de Sombra provou ser muito frágil sozinho, porém ainda assim é muito inteligente e veloz, usando emboscadas para chamar a atenção das presas. Esse costume foi mostrado na série, e simplesmente um Asa de Sombra pequeno se finge de ferido, e quando alguém vai ajudar, os outros do bando saem das folhagens e efetuam um ataque. Lembrando que toda comida que eles conseguem é levada para o Asa de Sombra maior, então podemos dizer que a função dele é manter aquele gigante alimentado, e pra isso eles precisam aproveitar tudo que estiver em sua ilha. Outro fator é que esse dragão é selvagem, e depende do grupo para praticamente tudo. Isso oferece para essas criaturas capacidades que outras espécies não têm, como realizar um mergulho no ar e depois bombardear o alvo com facilidade. Eles fazem isso pulando de cabeça para baixo, e ainda por cima conseguem se prender nas asas de outro dragão. O Asa de Sombra pequeno, junto com o grupo, faz a linha de frente para o Asa de Sombra gigante, então eles precisam sempre entrar em contato direto com o inimigo. Pra isso, o seu corpo tem que aguentar grandes quantidades de dano, e dessa forma, podemos dizer que sua resistência é bem alta, recebendo muitos ataques com tranquilidade. É claro que grandes golpes vão causar mais problema, porém continuam em busca de acabar com a presa. Outra qualidade que ajuda essa espécie é a furtividade. Assim como o Garra da Morte e o Transformasa, esse dragão consegue se aproximar do alvo sem ser notado, e junto com o resto do grupo, pode encurralar qualquer coisa facilmente. O Asa de Sombra gigante só entra em combate quando é preciso, e serve como um grande suporte para auxiliar os menores em praticamente tudo. Mesmo não conseguindo voar com rapidez, ele compensa a falta de agilidade na resistência corporal, defendendo sua matilha dos ataques, além de carregar 10 dragões pequenos, sem nenhum sinal de desgaste físico. O Asa de Sombra pequeno pode ser classificado como um dragão de porte médio, embora não sabemos exatamente quanto ele mede. Agora, o Asa de Sombra maior é sem dúvidas classificado como porte grande, medindo na versão adulta cerca de 12 metros de comprimento. Todos me perguntam se o dragão maior é um Asa de Titã ou coisa do tipo, mas pra quem não sabe, ele nada mais é do que o Alpha da espécie, assim como a Rainha Lagarta de Fogo e o líder Picada Veloz. Ele é o que comanda o grupo, e segundo os produtores, esse Alpha é lendário, e só existe ele nesse universo. Nem mesmo o Perna de Peixe sabe dessa espécie, já que na série apenas o Soluço teve contato com essas criaturas. Agora há pouco, eu falei que o Asa de Sombra pequeno tem a função de levar comida para o líder, e como forma de retribuir, ele se torna um grande escudo. A capacidade de levar consigo os dragões menores é uma relação simbiótica da espécie, onde juntos eles causam uma destruição em massa. O comportamento e a personalidade deles é relativo, já que são seres agressivos e não gostam de manter contato com os humanos. Então eles não podem ser treinados, e o melhor a se fazer é manter distância do Asa de Sombra. Seu habitat natural são ilhas com bastante movimento, pois precisam de Vikings para conseguir alimento, e gostam de usar a estratégia para realizar um ataque com maestria. A força em conjunto faz dessa espécie uma ameaça em potencial, lembrando que apenas um Asa de Sombra não é perigoso. A principal fraqueza deles é a falta do bando, já que dependem do grupo e principalmente do Alpha para realizar qualquer coisa. Falando no Alpha, a vulnerabilidade dele é a falta de velocidade, e isso acaba limitando um pouco sua força na hora do combate. O Asa de Sombra é uma criatura que tem como função preencher o lugar na artilharia pesada. Ao olhar de longe, percebemos que em formação, eles se parecem com um grande avião de guerra. A estética única da espécie reforça ainda mais o quanto eles são especiais, e não é à toa que são dragões extremamente raros nesse universo. Na versão Asa de Titã, eles ganham pequenos detalhes, e não muda muita coisa. Na verdade, o que muda mesmo é a cor. No caso, o Asa de Sombra menor passa a ter uma coloração vermelha, enquanto o Alpha ganha uma coloração verde e escuro. Para quem quiser, é possível encontrar essa forma deles no jogo Dragões A Ascensão de Berk. Essas criaturas mereciam ter aparecido mais vezes, porém, a curto modo, as habilidades foram bem exploradas. Em apenas um único episódio, conseguiram enfatizar muito bem a espécie. No caso, o Asa de Sombra Alpha intrigou as pessoas pelo seu visual estranho, mas na verdade ele não é nada sem os dragões menores. Com certeza, a espécie provou que é diferenciada, e sua passagem na série Corrida Até o Limite foi um grande marco na história. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio sobre o Asa de Sombra. Quem gostou e quer que eu continue com o Guia dos Dragões, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa junto o sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo novo. Para quem quiser, aqui na descrição vai estar o arroba do meu Instagram, junto com o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, não esquece de assistir os outros vídeos do canal e de compartilhar com os amigos. Eu vou encerrando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo está sendo o episódio 3 da 4ª temporada do Guia dos Dragões. Como vocês notaram, a espécie de hoje é bem diferenciada. Eu percebi que muita gente tinha curiosidade em conhecer o Espectro da Areia, então sem dúvidas eu resolvi trazer um guia sobre ele. Mas antes, como de costume, aqui no card eu vou deixar anexado as playlists dessa série, para quem quiser assistir depois. Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo, porque hoje vocês vão saber tudo sobre essa criatura. Espectro da Areia, Fantasma de Areia, enfim. Esse dragão foi muito pedido aqui no canal. Em relação ao nome, é bom deixar claro que Espectro da Areia e Fantasma da Areia estão corretos, e você pode chamar ele como quiser. Essa espécie apareceu pela primeira vez no jogo Ascensão de Berk, juntamente com o Espectro Doce e o Espectro do Deserto, que são subespécies desse dragão. Seguindo adiante, ele foi introduzido no jogo School of Dragons, porém com uma aparência um pouco diferente do que ele tinha no jogo anterior. Aliás, ele continua disponível nos dois para quem quiser. Vale lembrar que o Espectro da Areia é uma espécie feita exclusivamente para os jogos, e não foi mostrado em mais nada dessa franquia. Uma curiosidade é que lá na criação da série Corrida Até o Limite, esse dragão era para ser mostrado em um dos episódios. Na verdade, no projeto inicial, ele iria aparecer no lugar do Rebentador de Areia, porém como o visual dele é semelhante ao Fúria da Noite, acharam melhor criar outra espécie para preencher essa função. Falando na aparência, o Espectro tem uma coloração marrom com partes em laranja, e uma pele que lembra bastante a textura da areia. Sua cabeça é parecida com a do Fúria da Noite, mas com pequenos detalhes. A cauda é longa, com duas terminações em forma de seta, e é notável a presença de espinhos que vão até a parte de trás da cabeça. O par de asas é grande, também com espinhos, e no geral ele possui manchas em preto, que deixa o visual ainda mais interessante. A estrutura corporal não possui segredos, e todo o seu conjunto foi pensado para combinar com as habilidades. Então sua cor de pele faz referência ao deserto, revelando uma aparência voltada para uma criatura sorrateira. O Espectro possui várias capacidades, e uma delas é o poder de fogo. Diferente da maioria, esse dragão consegue disparar bolas de areia endurecida, cercada com uma pequena chama. Embora esse poder seja um dos mais fortes, essa criatura tem como ponto principal a camuflagem, conseguindo se enterrar na areia com facilidade. Além de se auto-manobrar debaixo da terra, correndo e desviando muito rapidamente. Pode-se dizer que essa habilidade faz dele um dragão muito furtivo, que depende quase totalmente da areia para ganhar vantagem em cima do inimigo. Afinal, ele precisa manter a calma e estudar a vítima para efetuar um disparo certeiro. Desse modo, ele fica enterrado durante alguns minutos, e quando for a hora certa, irá realizar um ataque surpresa. Devido sua pele preparada, o espectro literalmente sobe na areia, ficando invisível aos olhos do inimigo, sendo uma ótima vantagem. A inteligência também é um ponto muito importante nessa espécie, já que necessitam de muita estratégia para sobreviver. Um detalhe é que ele pertence à classe Maré, e sim, por mais que não pareça, nos jogos ele foi classificado como um ser marinho, por apresentar adaptações a uma vida aquática. Lembrando que isso é a descrição que ele recebeu, beleza? Bom, na minha opinião, ele merecia estar na classe Ataque, ou até na classe Mistério. Porém, não sou eu que faço o agrupamento dessas criaturas. O mais interessante é que o espectro consegue prender a respiração por longos períodos, apesar que faz sentido, já que ele passa a maior parte do tempo debaixo da areia. No caso, ele poderia tranquilamente se esconder também no fundo do mar. Esse dragão com certeza é muito poderoso, e suas habilidades foram bem atribuídas, mesmo não possuindo nenhuma singularidade. O espectro possui apenas uma fraqueza, e por incrível que pareça, ele é vulnerável à luz do sol. Ou seja, ele pode sofrer queimaduras ao ficar muito tempo exposto à radiação solar, embora seu habitat natural seja em ambientes arenosos, como desertos e praias, mesmo seu corpo sendo muito resistente. Por esse motivo, ele se mantém debaixo da terra, para não sofrer queimaduras. De acordo com alguns sites, o espectro pode ser encontrado em águas litorâneas, comprovando mais uma vez que ele realmente merece fazer parte da classe Maré. Esse dragão não possui medidas oficiais, porém é mostrado que ele é uma criatura de porte médio, como o esperado. Sua personalidade e comportamento foi inspirada em uma cascavel do deserto, e em um lagarto, que não são criaturas qualquer. A equipe de produção se baseou em seres que vivem na areia, para formular toda a descrição desse dragão. Então é como se ele fosse selvagem e agressivo à primeira vista. Afinal, os seres que vivem em locais arenosos não são amigáveis, e isso foi passado para essa espécie. Basicamente, ele não pode ser treinado, e a sua principal fonte de alimentação são os peixes, mesmo ele se alimentando quase sempre de vikings e animais menores. Muita gente me pergunta até hoje se essa espécie tem alguma relação com o Fúria da Noite, e na verdade, o espectro só é parecido por conta da aparência, já que todo o seu conjunto, incluindo as habilidades e o estilo no geral, é muito diferente, então apenas o visual ficou um pouco parecido. Afinal, os criadores usaram o Fúria da Noite como referência para formular esse dragão, e na verdade, ele nem é oficial. O espectro só foi introduzido nos jogos, e é como se ele não existisse no universo das séries e dos filmes. É claro que esse dragão é muito interessante, e mesmo não tendo importância nenhuma para a história, ele recebeu muitos poderes e ganhou fama por seu antigo nome. Para quem não sabe, quando ele foi lançado no jogo Ascensão de Berk, seu nome era Fúria da Areia, e só depois passou a ser chamado de espectro. Bom, eu acho que deu para entender a relação entre essas duas espécies, e resumindo isso que eu falei, ele não tem ligação nenhuma com o Fúria da Noite, somente o visual é parecido. De qualquer forma, esse dragão é incrível, e merecia ter sido colocado em alguma série. Como eu disse, ele quase foi mostrado em Corrida Até o Limite, mas foi trocado pelo Rebentador de Areia. Alguns dizem que ele foi citado pelo Perna de Peixe em Como Treinar o Seu Dragão, mas não foi nada confirmado. Eu acho que para mostrar o espectro na franquia, teriam que de fato desenvolver ele como uma criatura aquática, porém com uma coloração diferente. Na forma asa de Titã, ele ganha uma pele avermelhada, mantendo as partes em marrom com muito mais espinhos ao longo do corpo. Falando nisso, seu par de asas fica maior, e no geral o que muda mesmo é apenas a cor, já que o resto continua a mesma coisa, com a diferença de que agora o corpo tem mais espinhos pontiagudos. Ele fica muito mais forte do que já é, e seu corpo aumenta um pouco de tamanho. Para quem quiser, essa forma está disponível lá nos jogos que ele aparece. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que tenham gostado de entender melhor as características do espectro, afinal ele é muito forte e muito conhecido pela galera. Eu vou ficando por aqui, se você quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para sempre ficar por dentro de todas as novidades. Antes de sair, confira os outros vídeos do canal, e comenta aqui embaixo se você já conhecia esse dragão. Para quem quiser, aqui na descrição eu vou deixar algumas informações, como o arroba do meu Instagram, e o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e esse vídeo está sendo mais um episódio do Guia dos Dragões. Já estamos na temporada 4, e para hoje eu escolhi um dragão muito interessante, que pouca gente conhece. Afinal, vocês gostaram muito do espectro da areia, e eu achei legal continuar mostrando essas espécies diferentes. Como está aí no título, esse vídeo vai ser sobre o Planador das Marés. Então se você ficou curioso, continua aí comigo, porque depois da intro, você vai conhecer essa criatura misteriosa. Lembrando que aqui no card, vai estar anexado todas as temporadas dessa série, para quem quiser conferir depois. Planador das Marés, Um dragão que apareceu pela primeira vez no jogo Ascensão de Berk. Depois ele começou a ficar mais conhecido, e foi introduzido também no jogo School of Dragons. A aparência dele é muito singular, e não foi inspirada em nenhuma espécie da franquia. Ou seja, o Planador das Marés tem um visual único em todo esse universo. A coloração dele é com base no ciano, então podemos encontrar detalhes em azul e verde ao redor do corpo. Todos nós conseguimos observar que no geral ele é bem chamativo, e além das cores RGB, sua estrutura é semelhante ao peixe dragão marinho, porém com algumas alterações. Conseguimos notar um corpo longo, com chifres em forma de flagelos, que se projetam em forma de leque. A cauda também tem uma barbatana com flagelos, e é possível analisar um grande par de asas, com detalhes em branco ondulado. Seu focinho é comprido, e a barriga é um pouco arredondada. Esse dragão tem duas nadadeiras ao invés de pernas, embora no jogo School of Dragons ele tenha sim membros posteriores. Como um todo, seu design foi bem explorado, resultando em uma aparência bem detalhada. A coloração, junto com o formato do corpo, revela uma criatura aquática. Aliás, ele tem todas as qualificações de um ser marinho, então sim, ele é um dragão que pertence à classe Maré. Algumas pessoas dizem que ele é bem parecido com o Escalderível, por conta do visual, apesar de que ele foi desenhado à parte, e não teve inspiração em nenhuma espécie. Porém, uma curiosidade, é que ao contrário dos outros, ele tem traços mais orientais, e se parece um pouco com os dragões asiáticos. Principalmente na questão do rosto, mas é apenas uma observação. O Planador das Marés possui esse nome devido ao seu conjunto de habilidades. Como um ótimo dragão aquático, ele de fato é muito experiente, e sabe lidar muito bem com o oceano. Essa criatura leva consigo uma grande quantidade de ácido, que é disparada através de uma explosão. Ele utiliza esse poder para atacar os inimigos, e se defender das ameaças, já que não possui poder de fogo. Assim como a maioria dos dragões marinhos, ele efetua rajadas de água, porém com uma propriedade especial. A água que ele dispara é pulverizada, contendo junto sua saliva, que tem um fator curativo, e mais pra frente eu falo sobre isso. Não sabemos ao certo se a rajada de água é fervente ou não, mas com certeza o ataque é muito poderoso, e capaz de destruir barcos e outros dragões com facilidade. De acordo com algumas descrições, é falado que essa água, ao ser processada por ele, pode possuir veneno, que ao entrar em contato com a pele, causa queimaduras, e em grandes quantidades, pode matar um viking em algumas horas. Lembrando que os efeitos do veneno, não são conhecidos, e podem ser extremamente perigosos. O planador é muito forte, e suas habilidades foram desenvolvidas, para qualquer situação. Basicamente ele se aperfeiçoou com o tempo, e é capaz de viver tranquilamente debaixo da água. Sua força ainda é desconhecida, mas todo o seu conjunto mostra que sem dúvidas, ele é bem poderoso, e para uma criatura marinha, suas capacidades podem causar um dano considerável. Dizem que em nível de poder, esse dragão pode ser comparado ao tambor trovão, e utiliza o que tem à disposição, para se manter em segurança. Afinal, no fundo do mar, a sobrevivência é o fator de maior importância, e com isso, ele precisa manter a guarda, e ficar de olho em qualquer sinal de ameaça. Quando vai começar uma luta, ou é atacado, o planador depende da velocidade, e da agilidade, para atordoar a presa, antes de lançar rajadas de ácido e água. Ele é extremamente manobrável, e ao passar rapidamente pelo inimigo, causa um tipo de náusea, deixando ele vulnerável durante alguns segundos. Desse modo, ele abre vantagem na batalha, e pode efetuar vários ataques facilmente. Além disso, é mostrado que esse dragão, adora ficar dançando nas ondas, e pode ser visto navegando pelo litoral. Com certeza, ele é muito inteligente, e como eu disse, suas habilidades, quando utilizadas de forma correta, oferecem a ele uma segurança a mais, já que precisa de estratégias, para lidar com os perigos do oceano. Digamos que essa espécie, é preparada para qualquer desafio, no fundo do mar, e não costuma fugir de nenhuma disputa. Falando nisso, eles são territoriais, e não gostam de dividir espaço, com nenhuma outra espécie, além da sua. O planador não tem medidas oficiais, mas pode ser considerado, um dragão de porte médio. Não foi falado, se ele possui fraquezas, porém eu posso citar uma, que eu mesmo identifiquei, depois de ler bastante, sobre essa espécie. Bom, como eu disse lá no começo, na versão inicial, ele tem nadadeiras, no lugar das pernas, já que tem como habitat natural, o fundo do mar. Aliás, eu também disse que no School of Dragons, ele ganhou pernas, porque nesse jogo, todas as espécies, necessitam delas, para andar na terra. Então, simplesmente, ele não tem os membros posteriores, mas passou a ter, por conta da prioridade do jogo. Enfim, uma das fraquezas dele, é essa mesmo. Por não conseguir sair do mar, ele pode ser atacado, por grandes dragões, como o Morte Púrpura, e o Fogo de Bala. É claro que isso, pode ocorrer com qualquer outro, mas não deixa de ser, uma vulnerabilidade. Outro ponto que é bom ressaltar, são as asas. Mesmo não sendo capaz de andar em terra firme, o planador consegue voar, e pode efetuar rajadas durante o voo. Lembrando que ele aguenta ficar vários minutos fora da água, devido sua resistência corporal ser bem alta, se movimentando com tranquilidade, sem demonstrar cansaço físico. Agora de pouco, eu falei sobre a saliva dele, e para quem não sabe, o planador produz naturalmente uma saliva, com propriedades de cura. Ou seja, ao passar em algum ferimento, em poucas horas, ele irá cicatrizar. Isso é um ponto fantástico, na evolução da espécie, pois ao ser atacado, esse dragão é capaz de se autocurar. É claro que grandes machucados, não podem ser resolvidos dessa forma, mas não muda o fato, de que ele sempre vai se manter renovado. Além de que a saliva, consegue curar algumas doenças, e essa capacidade, lembra bastante o Bufalord, que também pode realizar essa prática, apesar de que é preciso tomar cuidado, já que a saliva dele contém veneno, e é necessário uma certa preparação, para utilizá-la. O planador é imprevisível e agressivo, acostumado a não ter contato com os humanos. Dessa forma, ele não pode ser treinado, embora no jogo, seja possível treinar esse dragão. Mesmo sendo hostil por natureza, também foi falado, que enquanto ele está dançando nas ondas, seu comportamento muda, e ao invés de ficar agressivo, o planador se torna pacífico e gentil. Mas não se engane, ao ser atrapalhado, esse dragão rapidamente fica furioso, e não mede esforços, para destruir o que está incomodando ele. De toda forma, eu acho essa espécie bem interessante, tanto em relação à personalidade, quanto ao conjunto de habilidades. Sua principal fonte de alimentação, é alguns cardumes de peixes, e emaranhados de algas. Ele é protetor, e cuida muito bem do seu espaço, fazendo de tudo, para neutralizar o inimigo, e voltar a viver tranquilamente. Na versão asa de titã, o planador ganha uma coloração mais escura, mantendo o tom azul. O par de asas fica um pouco maior, com detalhes em rosa e branco nas pontas. A barbatana na cauda, aumenta de tamanho, e ele ganha mais espinhos ao longo da costa. Como um todo, esse dragão continua do mesmo jeito, mantendo as partes principais, ficando somente mais robusto, em questão da estrutura corporal. Para quem quiser, essa forma pode ser encontrada, nos jogos em que ele aparece. Bom gente, o episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, de conhecer melhor, o planador das marés. Se você gostou desse vídeo, e quer que eu continue, fazendo mais dragões como esse, já deixa o like, se inscreve no canal, e para não perder as novidades, ativa junto o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo, o que você achou dessa espécie, e escreve também, se você já conhecia o planador. Eu vou ficando por aqui, confira depois os outros vídeos do canal, e não esquece de compartilhar com os amigos. Para quem quiser, aqui na descrição, vai estar o arroba do meu Instagram, e o link do meu servidor no Discord, beleza? Mas é isso, eu desejo a todos, uma ótima semana, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos, ao episódio 5, da 4ª temporada, do Guia dos Dragões. Como tá aí no título, o vídeo de hoje, vai ser sobre o terror noturno, um dragão bastante conhecido, porém pouco explorado. Enfim, quase todo mundo lembra dele, mas caso você não conheça, fica tranquilo, porque nesse episódio, eu vou explicar tudo, sobre o terror noturno. Mas antes de começar, não esquece de conferir depois, as outras temporadas dessa série. Todas estarão anexadas, aqui em cima no card, agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Logo de começo, eu quero deixar claro, que o terror noturno, possui subespécies, dentro da franquia. Ou seja, além dos principais, que são esses dragões de cor escura, podemos encontrar outros, como o terror do fogo, que é esse vermelho, e o terror albino, que possui uma coloração, em tons de branco. Isso é importante falar, porque causou dúvida, em muita gente. Agora, voltando ao assunto, da espécie como um todo, eles apareceram, na série Corrida Até o Limite, e foram mostrados, ao longo de vários episódios. É possível observar, uma aparência, é semelhante a um morcego, com dois chifres, na região do nariz, e uma cauda curta, com espinhos. O corpo é bem singular, e a mandíbula dele, é parecida com a de um papagaio. É notável também, um pequeno chifre invertido, na região do queixo, e dentes afiados. O par de asas, é pequeno, se comparado ao corpo, e como eu disse, a coloração, de um indivíduo comum, é com base no preto. Exceto o alfa do grupo, que possui uma coloração branca, mas não confundam. Embora ele seja bem igual, aos terrores albinos, conseguimos diferenciar o alfa, por conta do tamanho. Ele é um pouco maior, do que os demais, e anda sempre, ao redor dos dragões, do seu bando. No geral, a aparência dele, é bem normal, e não foge muito, do que já vimos, na franquia. Vale lembrar, que os terrores noturnos, foram criados, a partir de projetos, que já existiam. Então, podemos notar, similaridades, com o fumaça fumegante, e outras espécies. Afinal, como teve uma certa inspiração, eles ganharam detalhes conhecidos, como um visual mais sombrio, e a aparência de traços mais fortes. Eu confesso, que não me surpreendi, com a aparência dele, embora seu papel, na história da série, seja bem importante. Pessoal, em relação, as habilidades, conseguimos reparar, que essa espécie, consegue realizar, um ótimo trabalho, em equipe. Quem assistiu, sabe, que juntos, esses dragões, podem se juntar, e após formarem, uma espécie de nuvem gigante, são capazes, de tomar forma, de qualquer outro dragão. Ficou meio confuso, mas para quem não entendeu, essa foto aí na tela, exemplifica, isso que eu falei. Basicamente, todos os terrores do bando, incluindo o Alpha, conseguem voar em formação, e de acordo com o momento, conseguem atingir, vários formatos, enquanto estão voando. Isso é extremamente, bom para eles, já que essa capacidade, oferece segurança, para todos, além de espantar, todo e qualquer criatura, que chegar perto deles. Por ser frágil, e indefeso, apenas um terror noturno, não consegue se defender, e pode acabar, sendo capturado. Por isso, é muito comum, ver sempre eles, em enormes grupos, comandados pelo Alpha. Isso indica, que diferente das outras espécies, esses dragões, atingiram uma sincronia, quase perfeita. Com movimentos, e ações, que ao olhar para todos, vimos que cada terror, segue corretamente, o que é para fazer. Sendo muito tranquilo, para o grupo, realizar manobras no ar, e até mesmo nadar, enquanto estão nessa formação. É notável, que eles conseguem, também bater asas, com a intenção, de simular, uma criatura gigante, para intimidar, seus inimigos. Com certeza, é uma ótima forma, de defesa, em que é preciso, apenas o trabalho, em equipe, para viver tranquilamente. Pode se dizer, que o terror noturno, é o único dragão, entre todos, que possui essa habilidade, como carro-chefe. Então, meio que a função dele, dentro de um grupo, é seguir as ordens do Alpha, e ajudar em várias situações, cumprindo muito bem, o seu papel, de um operário, por assim dizer. Tudo isso, comprova ainda mais, que esses dragões, tem uma inteligência avançada, e conseguem ter, uma vasta noção, de espaço. Lembrando, que mesmo juntos, para conseguirem, de fato, realizar qualquer formação, é necessário, o comando do Alpha, que por sinal, se destaca nesse quesito, sendo bem mais inteligente, e estratégico, sabendo a hora certa, de juntar o seu bando. É bom deixar claro, que além dessa capacidade, o terror noturno, ainda por cima, é muito rápido, e ágil, sendo capaz, de voar sozinho, com uma velocidade incrível. A resistência, que ele tem, é um ponto forte, pois como foi mostrado, esse dragão, pode receber vários ataques, sem sofrer nenhum ferimento. Aliás, ele analisa o ambiente, e rapidamente verifica, se realmente, tem uma ameaça lá. Dessa forma, antes do inimigo, efetuar o disparo, ele, junto com os outros, desviam, meio que abrindo um buraco, na formação, fazendo com que, aquela grande nuvem, de dragões, fique inalvejável. Falando em questão, de poder, essas criaturas, possuem uma força, considerável, levantando um viking, sem nenhum esforço, apesar de que, juntos, podem destruir, e carregar, qualquer estrutura, com facilidade. Os terrores, não utilizam muito, seu poder de fogo. Na verdade, eles preferem, quase sempre, usar o próprio corpo, como escudo e arma. Porém, quando emitem rajadas de fogo, não causam um grande estrago. Mas não podemos esquecer, que um grupo de terrores, ao usarem esse poder, a pequena rajada, pode se transformar, em uma gigante bola de fogo. Então, sempre temos que avaliar, esses dragões, como uma massa só. Ou seja, para entender a espécie, é preciso analisar, eles como um todo. Por isso, eu disse, que em bando, são capazes de qualquer coisa, podendo acabar, literalmente, com tudo, em menos de alguns minutos. O terror noturno, faz parte da classe brasa, e mede, na versão adulta, cerca de um metro, de comprimento. Isso aproximadamente, já que não sabemos, ao certo, o tamanho dele, em metros. Afinal, como já deu para perceber, esses dragões, podem ser considerados, como porte pequeno. Embora, fiquem gigantes, quando se juntam no ar. Em relação, às fraquezas, o terror, não tem nada muito especial, assim como a grande maioria. Falando agora, de forma singular, a principal vulnerabilidade dele, é a falta do bando. Então, ao ficar longe do seu alfa, e do grupo, pode acabar sendo capturado facilmente. Apesar de que, uma maneira bem simples, de acabar com o grupo de terrores, é aprisionando o alfa. Desse modo, todos os outros, não saberão o que fazer, e vão se separar, acabando da pior forma. Antes que me perguntem, os terrores albinos, vivem em cavernas, e a principal fraqueza deles, é a luz do sol, por não terem a visão boa, enquanto os terrores do fogo, moram em vulcões, e também podem ficar, enfraquecidos, ao se separar do bando. Lembrando, que cada subespécie, tem um estilo de vida, mas de toda forma, são semelhantes, a um terror noturno comum. Além disso, e da aparência, todos dessa espécie, são praticamente iguais. Eu esqueci de falar, mas naturalmente, eles vivem nas ilhas do arquipélago bárbaro, e não costumam ter contato com os humanos. Apesar de que, depois que se comunicam com alguns vikings, eles podem ser treinados, de uma maneira simples, tanto individualmente, quanto em bando. E para isso, é necessário ajudá-los de alguma forma, ou simplesmente, chamar a atenção deles, com algo curioso. Depois de treinados, esses dragões, podem realizar buscas, proteger o local em que seu cavaleiro está, entre outras atividades. Na forma asa de titã, o terror fica um pouco maior, passando a ter uma coloração azulada. Seus espinhos ficam maiores e mais afiados, e o corpo não muda muita coisa. Como um todo, a estrutura dele mantém as partes principais, e de resto, ele fica mais poderoso. Para quem quiser, essa forma dele, pode ser encontrada no jogo Ascensão de Berk, e outras versões estão disponíveis, no jogo School of Dragons. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, de conhecer melhor essa espécie, e se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações. Desse modo, você fica por dentro, de todas as novidades. Comenta aqui embaixo, se você já conheceu o terror noturno, e não esquece de assistir depois, os outros vídeos do canal. Para quem quiser, eu vou deixar o arroba do meu Instagram, aqui na descrição, junto com o link, do meu servidor no Discord. Compartilhe o episódio com seus amigos, e eu desejo a vocês, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos, ao episódio 6, do Guia dos Dragões. Lembrando que, já estamos na temporada 4, e pela primeira vez, nessa série, eu vou falar, sobre uma espécie exclusiva, dos quadrinhos, de como treinar o seu dragão. Eu acho que quase ninguém conhece ele, mas é por conta disso, que eu vou fazer esse guia. Seu nome é Dragão da Seda, como vocês já viram, e antes de começar, não esquece de comentar aqui embaixo, se você acha ele interessante. Enfim, para quem quiser, todas as temporadas dessa série, estarão anexadas aqui no card. Agora sem enrolar mais, vamos logo para o vídeo. Dragão da Seda, uma criatura horripilante, que apareceu pela primeira e única vez, nas histórias em quadrinhos. Mais precisamente, na HQ chamada Dragon Vine, lançada em 2018. Depois do sucesso que teve, passou a ser incluído também, no jogo Ascensão de Berk, e no School of Dragons. A aparência desse dragão, é bem estranha, e foge muito dos padrões, que estamos acostumados a ver. Ou seja, seu design é simplesmente único, em todo esse universo. Eu não sei nem explicar direito, porque ele parece mais um monstro, do que um dragão. Mas de qualquer forma, não vamos desprezá-los, e a princípio, o visual dele é bem variado, com um corpo cheio de anomalias, e espinhos afiados, ao longo da costa e da cauda. É notável a presença de seis patas, e dois olhos, de cada lado da cabeça. Por incrível que pareça, o dragão da seda, não tem asas, e possui uma pequena membrana, entre os dedos. No geral, a estrutura corporal dele, é bem singular, e em relação a cor de pele, observamos um tom esverdeado, com partes em preto, e cianos. As pernas possuem, uma coloração roxa, e na região do rosto, esse dragão, tem alguns detalhes, que realmente, faz lembrar uma aranha. Com pequenos espinhos, e a boca, em formato de quelícia. Eu sinceramente, achei bem legal, a aparência que ele teve, embora todo o seu conjunto, é bastante bizarro. Aliás, a intenção do diretor, era essa mesmo, formular uma criatura, medonha, semelhante a uma aranha. E eu não falei isso, na brincadeira. Realmente, na história, ele é considerado, um tipo de dragão aranha, e na minha opinião, esse monstro, se encaixou, perfeitamente, no roteiro. Entregando, o papel de um vilão, por assim dizer, que gerou um grande caos, para os cavaleiros, apesar de que, no final, vimos que a função dele, era ajudar os vikings. Em questão das habilidades, o dragão da seda, é muito diferenciado, e como eu acabei de falar, ele não possui asas. Então, quer dizer, que ele não pode voar? Sim e não. Basicamente, ao invés de sair voando, por aí, livremente, esse dragão, preenche suas pernas, com teia, para conseguir, captar as correntes de vento. Dessa forma, ele enche sua garganta, de ar e pronto. Em menos de alguns minutos, essa criatura, vai conseguir planar no ar, como se de fato, estivesse voando. Foi mostrado, que dragões dessa espécie, podem planar entre ilhas, mas não por muito tempo, já que o dragão da seda, depende da intensidade do vento, para manter voo continuamente. Afinal, isso acaba revelando, que ao invés de soltar fogo, ele é capaz de efetuar rajadas de seda, dando origem, também ao seu nome. Esse material, depois de liberado, rapidamente, forma um tipo de teia ultra resistente, podendo ser utilizada, de várias maneiras, prendendo algum inimigo, ou servindo de suporte, para o dragão da seda caminhar. Vale ressaltar, que ele emite essa teia, através da boca, ou das nádegas, que é uma vantagem, onde consegue desferir golpes, com as duas extremidades do corpo. Segundo a história, que esse dragão aparece, a seda produzida por ele, é tão forte, quanto o gelo do besta implacável, e não pode ser destruída, com facilidade. Isso mostra, que seu nível de poder, é bem elevado, sendo capaz, de destruir tudo, que estiver em seu caminho, com tranquilidade. Além disso, essa criatura, pode flutuar na água, da mesma forma, que ele tece teias, para voar, realizando outra preparação, porém agora, para se manter, em cima da água. Essa habilidade, acaba favorecendo, e muito, o dragão da seda. Afinal, para toda e qualquer situação, a teia, pode ser usada, independente do modo. Não podemos esquecer, que as patas, também servem, para escalar paredes, ajudando na hora, de uma batalha, pois possuem, propriedades aderentes. Como se tudo isso, já não bastasse, outro ponto forte, dele são os sentidos, onde facilmente, consegue identificar, quando está em perigo. Utilizando a inteligência, e a teia, que ele produz, podemos dizer, que o dragão da seda, é quase imbatível, e é necessário, muito poder de fogo, para neutralizá-lo. Sem dúvidas, ele é considerado, um dos mais poderosos, dentro desse universo, e os cavaleiros, tiveram muita dificuldade, em batalhar, com sua espécie. Uma curiosidade, é que os filhotes, podem retirar, o veneno dos vikings, que são infectados, com a planta videira. Apesar de não sabermos, corretamente, se os dragões da seda, adultos, também podem realizar, essa ação. Essa espécie, ainda é muito desconhecida, e mesmo com diversas, informações, ainda se tem, muito a explorar. Isso significa, que o dragão da seda, faz parte, da classe mistério, além de ser considerado, uma criatura, de porte grande. O tamanho exato, dele não foi revelado, mas comparado, com o tamanho dos vikings, percebemos, uma grande diferença. Para quem não sabe, foram apresentados, dragões da seda, em diversas idades, revelando, que mesmo sendo, uma espécie rara, ainda existem, vários exemplares. O habitat natural, deles, são ilhas, que possuem, a planta videira, pelo simples motivo, de ser a principal, fonte de alimento, desse dragão. A planta, tem o mesmo nome, da HQ, no caso, Dragon Vine. E no final de tudo, vimos que todos eles, queriam apenas, comer esse tipo, de vegetação, e passaram a conviver, junto com os humanos. Aqui temos, mais uma prova, de que os dragões da seda, não são agressivos, e só disputam, território, por sobrevivência. Mesmo que não pareça, eles lutam apenas, com aqueles, que invadem sua ilha. Mas depois, de todos os acontecimentos, foi mostrado, que a real função deles, é evitar, que as plantas venenosas, se espalhem, pelo arquipélago. Dessa forma, ao contrário de tudo, percebemos, que os dragões, dessa espécie, só querem se alimentar, e evitar, que a plantação de videiras, continue crescendo. No final, todos saem ganhando, pois perceberam, que juntos, podem coexistir, sem nenhum problema. Em relação, a personalidade, o dragão da seda, é bem tranquilo, apesar da sua aparência, ser bem assustadora. Em alguns casos, ele se torna ameaçador, quando o assunto, é território, e pode ficar incontrolável, causando um grande estrago. Um detalhe importante, é que eles não podem ser treinados, porém, é possível viver ao lado deles, como eu acabei de falar. Isso ocorre, quando os vikings, precisam de ajuda, para controlar as plantas videiras, e como retribuição, os humanos, oferecem a ilha em troca. É um assunto, bem interessante, já que os grandes vilões, passaram a ser os heróis, de certa forma. Não foi falado, se os dragões da seda, possuem fraquezas, mas de toda forma, deu para ver, que eles são muito fortes, e com certeza, ganharam destaque, em vários pontos, como no visual, e no conjunto de habilidades. Na forma asa de titã, ele não muda praticamente nada, apenas ganha mais espinhos, e passa a ter uma coloração, em tons de azul. Por fazer parte, do universo dos quadrinhos, o jogo acabou, não alterando tantos aspectos. Enfim, para quem quiser, essa forma dele, está disponível, lá no jogo, Ascensão de Berk. Bom gente, o episódio vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, de conhecer o gigante, dragão da seda. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho, de notificações. Isso ajuda muito, além de me mostrar, que vocês estão curtindo, esse estilo de conteúdo. Aqui na descrição, eu vou deixar o arroba, do meu Instagram, e o link do meu servidor, no Discord, para quem quiser. Antes de sair, confira os outros vídeos do canal, e compartilha também, com os amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos, no próximo vídeo. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos, a mais um episódio, do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar, sobre o Ivo de Lã. Talvez pelo nome, quase ninguém conheça, mas de fato, ele é muito interessante, e merece uma atenção especial. Com certeza, a maioria vai gostar, de conhecer melhor, essa espécie. Então continua aí, porque daqui a pouco, eu vou explicar tudo, sobre ele. Antes, como sempre, eu vou deixar aqui em cima, no card, todas as temporadas, dessa série, para quem quiser assistir, depois. Afinal, já estamos na temporada 4, e assim como nos vídeos, anteriores, eu vou apresentar, mais um dragão, sem visibilidade, porém, com um grande potencial. Agora, sem mais enrolação, vamos logo começar. O Ivo de Lã, uma espécie, que muita gente, estava pedindo, nos comentários. Em primeiro lugar, confesso que pelo nome, eu também, não conseguia me lembrar. Mas depois, de dar uma pesquisada, eu acabei, escolhendo esse dragão. Basicamente, ele, assim como o espectro da areia, tem um visual, semelhante, ao Fúria da Noite, apesar de não ter sido inspirado nele. A curto modo, eu achei o Ivo de Lã, bem singular, ganhando destaque, nos jogos da franquia. Podendo ser encontrado, no School of Dragons, e no Ascensão de Berk. Ele se parece, com o Banguela, por conta da estrutura corporal, apesar do seu conjunto, de habilidade, ser bem diferente. Enfim, eu não vou ficar, comparando essa espécie, com o Fúria da Noite. E para começar realmente, vamos falar da aparência. O Ivo de Lã, possui um par de asas grande, um fator importante, é que ele não tem espinhos, porém é notável pelos, na parte de cima da cabeça, que se estendem até a cauda. Falando nisso, ele tem duas barbatanas caudais, e como um todo, seu visual foi criado, a partir de modelos antigos. Afinal, não conseguimos notar, nenhum detalhe singular, e no geral, o que deixa esse dragão, com mais destaque, é a coloração. A princípio, ele possui um tom de pele, com base no marrom claro. Vemos também partes em branco, e alguns pontos em marrom escuro. É bom lembrar que nos jogos, principalmente no School of Dragons, é possível encontrar o Ivo de Lã, com várias outras cores. Então, não se preocupe com isso. Eu gostei muito, da forma que desenvolveram ele. Embora o design, seja bem simples, por assim dizer. O que importa na real, é a história do dragão, e com certeza, ele foi bem explorado, nesse sentido. Visualmente, eu acho ele mais bonito, do que o espectro da areia. Não sei se mais alguém reparou, mas curiosamente, o Ivo de Lã, se parece com um leão. Isso deu um ênfase a mais nele, passando a ideia, de uma criatura imponente. Esse dragão, pertence a classe ataque, e as habilidades dele, vão de acordo, com o habitat natural. Por mais que não pareça, o Ivo de Lã, mora em locais frios, como por exemplo, enormes montanhas de neve. Mostrando, que ele aguenta viver, em baixas temperaturas, e não é afetado por isso. Ou seja, a sua principal vantagem, é a resistência. Onde a grossa camada de pele, protege do frio, e ainda ajuda, na hora de uma batalha. Pois querendo ou não, da mesma forma, que o corpo, não é afetado pelo gelo, ele também não sofre, nenhum tipo de ferimento. Deixando, o Ivo de Lã, preparado para qualquer desafio, podendo voar, por longos períodos, e ainda entrar em combate, com muita disposição. Agora, em relação ao poder de fogo, ele é capaz, de emitir rajadas de gelo, que explodem, ao atingir o alvo. Seus disparos, possuem uma alta precisão, e percorrem longas distâncias. Foi falado, que o material, presente nesse poder, é o granizo, sendo considerado, um dos mais fortes, no universo dos jogos. Ele é extremamente rápido, e se destaca, quando o assunto, é furtividade. Por viver em lugares frios, esse dragão, desenvolveu, qualidades únicas, podendo se camuflar, no meio do gelo, e voar com tranquilidade, em uma nevasca. Mesmo possuindo, um corpo mais robusto, ele ainda assim, é ágil, e como todos, da classe Strike, o Ivo de Lã, manteve seu instinto selvagem, e passou a utilizar, seu corpo, como ataque e defesa. Já que a coloração pálida, contribui na hora, de passar despercebido, entre as cadeias, de montanha, e junto com o clima, acaba favorecendo, e muito ele. Não é novidade, que a inteligência, é seu ponto forte, sabendo usar o ambiente, para obter vantagem. Sendo capaz de compreender, e analisar tudo, ao seu redor, com clareza. Aqui também entra, os sentidos. Aliás, o Ivo de Lã, consegue se auto-sintonizar, com o local. Ficando sempre atento, em toda sua volta, permitindo ele, de detectar movimentos, prever tempestades, e de sentir o calor, dos humanos. Olhando de primeira vista, reparamos que, há uma forte semelhança, com as habilidades, do fantasma da neve. Mas isso ocorre, por conta do habitat, natural deles, serem parecidos. Voltando as capacidades, esse dragão, ainda por cima, possui um tipo de ultimate, que nada mais é, do que seu poder secreto. Para quem não sabe, ele consegue chamar, tempestades de neve, que serve para protegê-lo, quando está em algumas situações. Apesar de que, ele não possui rivalidade, com nenhuma espécie, mas pode entrar em conflito, para conquistar território. Isso é muito comum, e na maioria das vezes, ele precisa lutar, com vários oponentes. Pois o Ivo de Lã, é solitário, e não costuma viver em grupo. Dessa forma, ele necessariamente, tem que se defender, mas não é um problema, pois esse dragão, é conhecido por realizar emboscadas, e rapidamente, consegue neutralizar, os inimigos. O Ivo de Lã, pode ser considerado, um dragão de porte médio, embora seu tamanho em metros, não tenha sido revelado. Incrivelmente, ele não tem fraquezas, mas pode-se dizer, que uma vulnerabilidade, é a falta do ambiente gelado. Caso ele fique longe, das montanhas, ou do frio, pode acabar sendo atacado, mais facilmente. Lembrando que isso, não foi comprovado, mas pelas habilidades, é um tipo de fraqueza, a ser considerado. No quesito da personalidade, esse dragão, não tem nada fora do comum, vivendo de maneira tranquila, se tornando agressivo, apenas quando é necessário. Foi falado, que ele pode ser treinado, porém, com algumas dificuldades. Afinal, como eu acabei de falar, o Ivo de Lã, detecta o comportamento, dos vikings, e sabe quando está perto, de uma pessoa, com boas intenções. Então, meio que ele escolhe, se vai ser treinado, ou não. Mas lembrando, que para viver ao lado, desse dragão, é preciso se adequar, ao frio extremo, que talvez seja mais complicado, do que treinar ele em si. Uma curiosidade, bem legal, sobre essa espécie, é que na criação, do terceiro filme, os produtores, quase usaram, o projeto do Ivo de Lã, para formular, a aparência, da fúria da luz. Onde ao invés, de ter uma coloração branca, ela seria marrom, com detalhes claros. A ideia foi aceita, mas depois de uma reunião, decidiram manter, o design, que todos já conhecem. Isso explica, porque esse dragão, só apareceu nos jogos. Meio que os criadores, pegaram o projeto dele, e deram origem, ao Ivo de Lã, de uma maneira, em que foi possível, trazer para esse universo, uma criatura, semelhante ao Fúria da Noite, porém, com características, diferentes. Na forma asa de Titã, ele fica bem maior, do que o normal, e suas escamas, ficam mais chamativas, ganhando uma coloração, em tons de roxo. As asas, passam a ter detalhes escuros, e no rosto, seus pelos, formam um tipo de juba, que preenche, o espaço da cabeça. É notável, a presença de chifres, e tufos de pelo, nas patas. A cauda, ganha alguns espinhos, e no geral, ele muda bastante coisa, sendo um dos únicos, dragões, que alteraram, mais de 70%, dos detalhes, nessa forma. Para quem quiser, o Ivo de Lã Titã, pode ser encontrado, no jogo, Ascensão de Berk, e no School of Dragons. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, de conhecer essa espécie. Antes de sair, não esquece de comentar aqui embaixo, se você já conhecia ele, e se você quer que eu continue, fazendo mais vídeos assim, já deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações, para ficar por dentro, de todas as novidades. Para quem se interessar, o meu Instagram, vai estar aí na tela, e lá na descrição, eu vou deixar o link, do meu servidor no Discord. Confira depois, os outros vídeos do canal, e compartilha também, com os amigos. No mais é isso, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos, a mais um episódio, do Guia dos Dragões. Hoje eu escolhi, uma espécie pouco conhecida, que leva o nome, de Trovogarra. Quase ninguém se lembra dele, e na história, seu papel, foi de um simples figurante. Mas de qualquer forma, esse dragão, foi bem explorado, e ganhou um conjunto, bem interessante. Enfim, antes de começar, como sempre, eu vou deixar aqui em cima, no card, todas as temporadas, dessa série, para quem quiser, assistir depois. Agora sem enrolar mais, vamos logo para o vídeo. Trovogarra, ou Thundercloud, uma espécie, que apareceu, pela primeira vez, no segundo filme, de como treinar, o seu dragão, onde foi mostrado, vários exemplares, na montanha de gelo, da Valka. A partir daí, já vimos, que essas criaturas, fizeram parte, da ambientação, do lugar, juntamente, com os outros, do santuário. Ele aparece também, no terceiro filme, e em seguida, passou a fazer parte, dos jogos, da franquia. Por último, o Trovogarra, foi introduzido, nos quadrinhos, e todo esse envolvimento, deixou ele, mais importante. Sendo praticamente, um dos únicos, figurantes, que ganhou espaço, várias vezes, nesse universo. Em questão da aparência, ele foi criado, com base nos projetos, do dente afiado, e outras espécies. Então, é notável, uma pequena semelhança, com alguns dragões, do segundo filme. O Trovogarra, ganhou um visual, mais robusto, com um corpo grande, e pernas atarracadas. Ele tem uma cauda curta, e na parte de cima, do rosto, é possível ver, um grande chifre. Esse dragão, tem um queixo alongado, e um par de asas, pequeno, em relação ao corpo. Na região da costa, é notável um tipo de barbatana, e a presença, de alguns espinhos, que preenchem ainda mais, a sua aparência. Foi falado, que as escamas deles, são iridescentes, e podem refletir, diversas cores. Revelando, que essa espécie, não tem um tom de pele, padrão, explicando, porque nós vimos, Trovogarras, em várias colorações. A principal, é azul, com algumas listras, porém nos jogos, e até mesmo no filme, conseguimos encontrá-lo, com o tom de pele, vermelho, amarelo, enfim, a lista vai longe. Na minha opinião, ele ganhou destaque, nesse ponto, e mesmo não tendo, nenhuma singularidade, o Trovogarras, ficou bem legal, visualmente, se encaixando, muito bem, no roteiro. Aliás, ele cumpriu, sua função, da melhor maneira, e provou, que não é apenas, mais um figurante. Esse dragão, pertence a classe, rastreadora, e possui habilidades, que definem, muito bem, a espécie. Diferente da maioria, o Trovogarras, tem como poder principal, os sentidos apurados, podendo rastrear objetos, com facilidade, além de sentir cheiros, a metros de distância. De acordo com os produtores, ele consegue distinguir, o gosto do ar, e analisa o ambiente, através disso, ajudando também, a saber, se tem alguma criatura, se aproximando. Seu poder de fogo, é muito forte, e durante uma batalha, o Trovogarras, é capaz de emitir, grandes rajadas. Na maioria dos casos, ele dispara, bolas de fogo, que saem com uma, coloração verde e laranja, sendo sua, principal forma de ataque. Na batalha, contra o besta implacável, do Drago, deu para ver de relance, o Trovogarras, atirando fogo, incansavelmente. Não sabemos, de que material, é feito sua chama, mas de fato, é muito poderoso, e pode acabar, com os inimigos, tranquilamente. Ele é muito forte, e mesmo possuindo, um corpo pesado, ainda consegue voar, com agilidade, sendo capaz, de perseguir, os inimigos, e carregar, materiais pesados. Desse modo, o Drago, capturava, vários da espécie, e colocava, uma armadura de metal, em cada um, onde passavam, a puxar as máquinas, de guerra, provando, que possuem, uma força extrema, e por esse motivo, os caçadores, apreendiam, vários deles. O problema, é que o Trovogarras, tem algumas fraquezas, que acabam, dificultando, a vida dele. Uma delas, é a reação ao medo, que afeta, diretamente, a habilidade, de voar. Ou seja, ele não consegue, com medo ou nervoso. Isso é uma vulnerabilidade, pois pode acabar, sendo capturado. Explicando, mais uma vez, porque o Drago, tinha tantos, dessa espécie, em seu exército. Foi falado, também, que alimentar, o Trovogarras, com manteiga de yak, pode inibir, seu olfato, que é ligado, a noção de espaço, que ele tem, fazendo com que, seus sentidos, parem de funcionar, por algumas horas. Porém, são coisas relativas, que não afetam, ele de maneira direta. O Trovogarras, pode ser classificado, como um dragão, de porte médio, embora seu tamanho, em metros, não tenha sido revelado, pela Dreamworks. Ele tem, como habitat natural, planícies abertas, parecidas, com o lugar, em que o Bufalord mora. Apesar de que, na trilogia, eles viviam, no Santuário dos Dragões, e depois, lá no terceiro filme, foram para Nova Berk. Mas isso é uma exceção, porque todos aqueles dragões, foram resgatados, pela Valca, e moravam lá, pela segurança. Afinal, eles estavam perto, de um besta implacável, mas voltando ao Trovogarras, podemos dizer, que ele respeita, os comandos do seu alfa. Então, da mesma forma, ele começou a respeitar, o Banguela um tempo depois, provando que esse dragão, entende o lugar dele, na hierarquia. Seu comportamento, é bem singular, e segundo os jogos, o Trovogarras, é um dos únicos figurantes, que possui, uma bondade natural, vivendo de maneira, tranquila, sem incomodar ninguém. Lembrando, que ele costuma andar, sempre em grupo, seja com a sua própria espécie, ou com as outras. De fato, ele fica agressivo, quando é necessário. Para falar a verdade, ele passa a atacar, os inimigos, quando recebe a ordem do alfa, obedecendo ele, acima de tudo. Por isso, é muito difícil, ver uma criatura assim, atacando sem nenhum motivo. É claro, que ele também fica agressivo, para defender seu bando, e pode aniquilar os oponentes, com apenas um único disparo. De modo geral, ele é pacífico, e passa a maior parte do tempo no solo. O Trovogarra, pode ser treinado, por ser muito receptivo, sendo um ótimo dragão, para os cavaleiros iniciantes. Como a própria Valka mostrou, para conquistar a confiança de um deles, é necessário salvá-lo, ou apenas passar a ideia, de que você não é uma ameaça para ele. Com certeza, esse dragão não nasceu para o combate, mas é um ótimo companheiro, e vai ficar sempre junto do seu treinador. Na forma asa de titã, o Trovogarra ganha uma coloração amarelada, com partes em tons de verde. O tamanho continua o mesmo, e como um todo, seus espinhos ficam ainda mais afiados. Ele continua bípede, e o queixo fica um pouco mais pontudo, com dois dentes projetados para fora. Essa versão dele, está disponível no jogo Ascensão de Berk, para quem quiser. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, de conhecer o Trovogarra. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo, se você já conhecia ele, e o mais importante, antes de sair, já deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo novo. Assista os outros vídeos do canal, e se você quer me acompanhar também, fora do YouTube, aqui na descrição, eu vou deixar o arroba do meu Instagram, junto com o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, eu desejo a todos uma ótima semana, e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Para hoje, eu separei uma espécie híbrida, chamada Chimeragom. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar sobre ele, mas quem não conhece, e já ficou interessado, continua aí no vídeo, porque depois da intro, eu vou falar tudo sobre esse dragão. Antes, como sempre, eu vou deixar aqui em cima no card, todas as temporadas dessa série, para quem quiser assistir depois. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Chimeragom, ou Chimeragom, você pode chamá-lo como quiser, afinal, isso não vai mudar o fato, dele ser o dragão híbrido mais poderoso dos jogos. Lembrando que se ele não for o mais forte, com certeza está entre eles. O Chimeragom foi introduzido no jogo School of Dragons no ano passado, quando foi lançado o evento do Snuggle Tog. Sua aparência entrega muita coisa, aliás, ao olhar para ele, já imaginamos o besta implacável, o dragão que deu origem a essa espécie, junto com o Sentinela. Ou seja, o Chimeragom é uma grande mistura, e todo o seu formato ficou bem legal, com uma estrutura bem distribuída, e um corpo robusto. Por ser um híbrido, cada parte ganhou diferentes detalhes, resultando em um visual muito interessante, onde ao olhar na parte da cabeça, conseguimos ver a grande coroa de espinhos do besta implacável, enquanto a região das pernas, e até mesmo o par de asas, foram voltados ao Sentinela. De maneira simples, ele ficou com uma aparência bem interessante, com vários detalhes, que referenciam as duas espécies. Eu achei o conjunto dele bem variado, e a ideia principal do Chimeragom, foi mostrar que os dragões híbridos, podem ter inúmeras combinações, cada uma de um jeito específico, e nesse caso, temos um dragão muito poderoso, que herdou diversas qualidades. Em relação a cor, ele não tem um tom de pele padrão, apesar de que no anúncio, podemos ver uma coloração, com base em tons de branco, e alguns detalhes em preto e cinza. Lembrando que no jogo, ele pode ser personalizado, com inúmeras cores. A cauda é pequena, com duas barbatanas no final, e em algumas regiões, conseguimos notar placas de proteção, principalmente na barriga e nas patas, além de espinhos, que se espalham ao longo da costa. O par de chifres na frente do rosto, reforça que o Chimeragom, ganhou bastante destaque no visual, pois combinaram perfeitamente cada ponto, e nessa questão, os criadores deixaram ele bem singular. Esse dragão pertence à classe Mistério, e passou a ter um grande repertório de habilidades. Pelo fato dele ser um híbrido, gerado a partir de duas espécies completamente diferentes, o Chimeragom ganhou três poderes de fogo. Então, ele é capaz de emitir rajadas de gelo, disparos de fogo, e ainda por cima, consegue criar explosões de relâmpago. Isso ocorre devido à mistura na hora da criação. Afinal, uma curiosidade, é que esse dragão foi desenvolvido através de métodos científicos. De acordo com o próprio jogo, a criadora do Chimeragom foi uma viking pirata, chamada Nikora. Como ela conseguiu fazer isso, nem eu sei, mas na história também foi mostrado, que ela utilizou os genes de vários outros dragões. Então, além do besta implacável, e do sentinela, que foram os principais, a espécie foi criada devido a uma grande junção. Explicando por que ele é capaz de emitir até mesmo explosões de relâmpago. Enfim, o importante é a sua força, e pelo visto, o poder aqui não é um problema, pois o Chimeragom tem várias habilidades, e durante uma batalha, poderia atacar os inimigos com facilidade, usando apenas 1% de toda a sua força. Além dos variados tipos de fogo, esse dragão possui uma alta resistência, podendo aguentar grandes quantidades de dano, sem ao menos demonstrar sinais de ferimento. Todo o seu corpo, na verdade, é preparado para um confronto, e para derrotar o Chimeragom, é necessário muita disposição, porque ele não vai se render, e também não vai parar de lutar, até neutralizar a ameaça. Embora sua principal forma de ataque, seja o fogo variado, não podemos esquecer do seu ótimo desempenho no céu. Ele é extremamente rápido, e voa com tranquilidade, mesmo possuindo um corpo pesado. Enquanto está no ar, ele é capaz de realizar manobras, combinando seus disparos com a intenção de atingir o alvo de forma certeira. Vale ressaltar que o habitat natural deles são florestas, então é bem provável que esse dragão tenha aprendido a usar o ambiente a seu favor, sendo mais uma vantagem que favorece muito na hora de efetuar um golpe sorrateiro, sabendo exatamente o momento correto para não deixar o inimigo fugir. Isso revela que o Chimeragum é furtivo, porém não pode se camuflar, mas de qualquer forma ele é inteligente, e sabe lidar com as situações de maneira tranquila. O Chimeragum pode ser considerado um dragão de porte grande, apesar de que no jogo ele é bem menor do que o normal. Foi mostrado que em relação ao tamanho, podemos compará-lo ao sentinela, já quando se trata de poder, ele é bem mais puxado ao besta implacável. Esse dragão é o único exemplar da espécie, e não é possível reproduzir mais nenhum indivíduo, pois como eu já falei, ele é um híbrido, então caso ele morra, vai levar consigo todo o legado, revelando que ele é um ser lendário nesse universo. Por conta do comportamento agressivo, ele não pode ser treinado, mas no jogo, assim como todos, é possível treinar ele. Foi falado que o Chimeragum nasceu com uma natureza hostil, e não gosta de ter contato com os humanos. Diversos vikings já tentaram domar essa criatura, mas não tiveram sucesso. A agressividade é algo muito defensivo, já que mantém ele sempre atento. Não sabemos ao certo se o Chimeragum tem fraquezas, aliás, no jogo não foi citado nenhuma vulnerabilidade, mostrando que realmente é bem complicado combatê-lo. Outra curiosidade é que no jogo Dawn of New Riders, também existe um dragão chamado Chimeragum, embora ele seja totalmente diferente desse aqui. Mas é um detalhe legal, dando a entender que o School of Dragons deixou o mesmo nome como referência. Dizem que os dois não possuem ligação, até porque fazem parte de obras diferentes. Voltando ao que interessa, o Chimeragum do School of Dragons foi bem explorado, principalmente na aparência. Eu só acho que deveriam ter incluído ele em alguma série, apenas em forma de citação ou algo parecido. Talvez futuramente ele volte na franquia, aparecendo lá no jogo Ascensão de Berk, mas até agora não teve nenhuma pista, ou pode ser que os produtores nem coloquem ele. O Chimeragum não tem forma asa de Titã, que na minha opinião faz muito sentido, já que ele é um dragão híbrido, e se tivesse essa forma, se tornaria uma criatura com muito poder. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de conhecer o Chimeragum. Escreve aí nos comentários, se você já conhecia ele, e se não fazia ideia de quem ele era, coloca aí o que você achou da espécie. Antes de sair, não esquece de se inscrever no canal, deixe também o seu like, e para não perder nenhuma novidade, ativa junto o sininho de notificações. Agora aí na tela, vai estar passando o arroba do meu Instagram, para quem quiser. E aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Até então é isso, confira depois os outros vídeos do canal, e compartilha também com os amigos. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! Nesse vídeo, eu vou falar sobre o Monte Serra, um dragão muito interessante, que pouca gente conhece. Depois do vídeo do Chimeragum, vários inscritos pediram, para eu continuar trazendo mais dragões híbridos, aqui no canal. Então, atendendo esse pedido, no guia de hoje, vocês vão conhecer a espécie do Monte Serra. Eu sou o Lucas, e antes de começar o vídeo, eu quero avisar, que aqui em cima no card, vai estar anexado, todas as temporadas dessa série, para quem tiver interesse. Agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Esse dragão, ficou conhecido, por fazer parte do jogo, Revolta de Titã. Posteriormente, sendo incluído também, no School of Dragons. A partir daí, já percebemos, que ele apareceu somente, no universo dos jogos, e ganhou fama, por sua identidade geral. Aliás, como eu já falei, ele é um híbrido, gerado a partir, de um chicote cortante, e um dente afiado. Eu sei, que é uma combinação, bem diferente, porém, o resultado final, deu muito certo, surgindo então, o Monte Serra. Embora não pareça, ele misturou, boa parte das duas espécies, ganhando um visual, bem singular, com detalhes, que à primeira vista, já conseguimos observar. Como, por exemplo, a parte superior, do seu corpo, que é semelhante, ao revestimento afiado, do chicote cortante, enquanto a parte inferior, é parecida, com a do dente afiado. Resumindo, a estrutura corporal, desse dragão, foi mesclada, e isso deixa ele, com uma aparência, muito legal. Podemos ver, que a sua cauda é fina, com uma bola de espinhos, na ponta, e na região da cabeça, é notável um grande chifre, curvado para trás. Ao longo da costa, ele possui espinhos metálicos, juntamente, com um par de asas, de tamanho médio. Assim como o dente afiado, ele é bípede, e sua mandíbula, é um pouco achatada, fazendo com que o Monte Serra, lembre mais um dinossauro, do que um dragão. Como eu falei, na região traseira, ele possui placas de metal, reforçando que os produtores, deram uma atenção a mais, na aparência. Em relação a cor, o Monte Serra, não tem um tom de pele padrão, ou seja, podemos encontrá-lo, com várias colorações, ao longo dos jogos. Apesar de que o vermelho, e o verde, são as cores, que mais dão destaque, na espécie. O Monte Serra, é uma criatura, que não depende, do poder de fogo. Mesmo possuindo, um disparo poderoso, ele se baseia, quase totalmente, no próprio corpo, para atacar, e defender. Sua principal habilidade, é pensar no futuro, mas não se engane, ele não é, nenhum tipo de vidente, ou algo parecido. Na real, é bem pelo contrário, o Monte Serra, simplesmente analisa a situação, e realiza suas atividades, com a intenção, de alterar o futuro, das coisas. Ficou meio confuso, mas um exemplo, fácil de entender, é quando ele ataca, um navio. Ao invés de se revelar, e lutar com os inimigos, o Monte Serra, causa um pequeno estrago, bem na parte de baixo, desse navio, onde irá causar, um problema no futuro, afinal, um tempo depois, ele vai afundar. Então, depois de realizar a ação, de maneira furtiva, esse dragão, entende, que o inimigo, vai ser surpreendido, quando menos esperar. Acho que deu para entender, mas basicamente, o Monte Serra, prefere batalhar, estando um passo à frente, da ameaça. Isso é uma vantagem, pois ele sempre vai saber, o que fazer, sem precisar fugir, ou ficar escondido. Outro ponto importante, é a inteligência. Como seu habitat natural, são montanhas e falésias, quando está voando, pode observar tudo, ao seu redor, com clareza, evitando cair, nas armadilhas. Um ponto positivo, desse dragão, é que ele é capaz, de pescar com facilidade, saindo ao pôr do sol, para buscar alimento. Outra curiosidade, é que ele é muito sociável, e consegue fazer amizade, com qualquer espécie, revelando, que se torna agressivo, apenas quando é necessário, evitando entrar, em conflito direto. Apesar de que, todo o seu corpo, tem uma resistência, extrema, e pode receber, inúmeros golpes, com tranquilidade. A armadura do Monte Serra, é outro ponto, muito bom, pois todo o revestimento, é afiado, permitindo ele, de cortar materiais, como madeira e pedra, sem nenhum esforço. Além de que, sua proteção de metal, pode servir como arma, e para isso, basta atingir o alvo, com força, ou jogar sua cauda, contra os oponentes. Podemos dizer, que ele herdou, as capacidades motoras, do chicote cortante, e a inteligência, do dente afiado, mostrando, que ganhou um conjunto, muito poderoso, sendo capaz, de se destacar, em várias atividades. Esse dragão, faz parte, da classe rocha, ou classe pedregulho, como você quiser, chamar. Ele mostrou, que não precisa, ter a ajuda, de ninguém, para se manter seguro. Porém, segundo alguns sites, o Monte Serra, também pode conviver, com os outros, da sua espécie, mas alguns deles, preferem ficar sozinhos, pois acham, que em grandes grupos, passam a chamar, mais a atenção. Aliás, um bando, considerável, de Monte Serras, podem encurralar, qualquer criatura, com facilidade, mas ao mesmo tempo, isso pode, colocá-los em perigo. Enfim, não temos noção, do seu tamanho, em metros, mas de acordo, com a dimensão dele, dentro dos jogos, podemos considerá-lo, um dragão, de porte médio. Embora todos, achem, que ele não é, tão perigoso, o Monte Serra, ainda por cima, é muito ágil, e aprendeu a voar, pelas montanhas, com muita velocidade. Até o momento, não foi revelado, se ele pode ser treinado, mas no School of Dragons, é possível treiná-lo, por conta, da interação do jogo. Seu costume, de afundar os navios, é algo praticamente, único, em todo esse universo, já que ele realiza, um tipo de mergulho, indo desde o penhasco, até chegar na água, cortando o vento, de uma maneira, em que fica até difícil, vê-lo caindo. Bom, de fato, as habilidades, do Monte Serra, são incríveis, e com certeza, ele é um dos híbridos, mais fortes, de toda a franquia. Não é mais novidade, que ele combinou, muito bem, as qualidades, do chicote cortante, e do dente afiado, trazendo um novo estilo, que nos filmes, e na série, não tínhamos visto ainda. Em questão das fraquezas, ele é bem tranquilo, sendo vulnerável, apenas a locais, com baixa altitude. Como ele mora, em lugares altos, ficar muito tempo, ao nível do mar, pode causar náuseas, fazendo com que, o Monte Serra, perca boa parte, dos seus sentidos, temporariamente. Em todo esse universo, ele é bem raro, e assim como a maioria, dos híbridos, não pode dar continuidade, na espécie. O Monte Serra, não possui, forma asa de titã, mas de todo jeito, continua sendo muito forte, afinal, a combinação de genes, que ele teve, contribuiu bastante, formando assim, uma criatura, bem desenvolvida, em todos os aspectos. Ele conseguiu, se adequar muito bem, ao ambiente, além de utilizar, todo o seu conjunto, com maestria, calculando a hora certa, de atacar, para não ocorrer, nenhum imprevisto, durante a ação. Essa espécie, com certeza, deveria ter aparecido, em alguma história, em quadrinho, para reforçar, o entendimento, sobre eles, já que o Monte Serra, foi bem formulado, e merecia ganhar, uma atenção especial. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, de conhecer, mais um dragão híbrido, e lembrando, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa junto, o sininho de notificações, para não perder, nenhum conteúdo novo. Não esquece, de assistir os outros vídeos, do canal, e de comentar aqui embaixo, se você já conhecia, o Monte Serra. Para quem quiser, o meu Instagram, vai estar aí na tela, e na descrição, como sempre, eu vou deixar o link, do meu servidor, no Discord. Não mais é isso, muito obrigado, por assistir esse guia, dos dragões, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos, na próxima, tchau. E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, e esse vídeo, está sendo mais um episódio, do Guia dos Dragões. Quem me acompanha, já percebeu, que nos vídeos anteriores, eu foquei bastante, nas espécies híbridas, e hoje, eu separei mais um dragão, nesse estilo. Como está aí no título, eu vou falar, sobre o andarilho mortal. Sim, ele também é um híbrido, além de ser bem raro, nesse universo. O vídeo de hoje, está sendo um tipo de especial, pois no final do mês, já é Halloween, e nada melhor, do que um dragão fantasma, para fazer esse episódio. Enfim, eu não vou ficar enrolando, mas não esquece, de dar uma olhada, aqui em cima, no card. Então agora, vamos começar. Andarilho mortal, o que esperar, de uma criatura, com esse nome? Bom, ele apareceu, no School of Dragons, e foi incluído, no evento de Halloween, que acontece todo ano, dentro do jogo, revelando que ele faz parte, do universo dos jogos, e ainda por cima, é um híbrido. Eu acho que ficou, bem fácil de identificar, mas quem ainda não conseguiu, o andarilho mortal, é a junção, de um pesadelo voador, com um picada veloz. De fato, eu gostei muito dele, principalmente, em questão do visual. Podemos ver, que ele tem uma estrutura, corporal semelhante, ao picada veloz, com um par de asas frontal, e outro um pouco menor, na parte de trás. É notável, a presença de espinhos, que vão da cabeça, até a cauda, e alguns flagelos, principalmente, na ponta das asas. De modo geral, ele tem uma aparência comum, somente, com algumas alterações. Vale ressaltar, que a coloração, do andarilho mortal, é algo muito interessante. Como já deu para ver, ele possui, um tom de pele azulado, voltado ao neon. Sua cor, é um tipo de azul fluorescente, e causa bastante presença, em qualquer lugar. Afinal, esse detalhe, combinou muito bem, com a proposta, e deu ênfase a mais, no visual. Como eu falei, a ideia do jogo, era criar um conjunto, voltado ao evento, de Halloween. E todo o corpo brilhante, se encaixou nesse quesito, fazendo referência, a uma criatura assombrosa. Eu só não entendi, muito bem, a relação com o picada veloz, mas no final, tudo combinou certinho. Além de que, esse nome é muito legal, e reforça a ideia, de que de fato, ele é um dragão fantasma. O andarilho mortal, passou a ganhar, algumas habilidades, que deixaram ele, ainda mais poderoso. De acordo com a definição, dentro do jogo, esse dragão, é capaz de produzir, uma névoa azul, que pode ser disparada, contra os inimigos, e ao atingir o alvo, causa uma grande explosão. Foi falado, que seus ataques, podem destruir, qualquer tipo de material, por simplesmente, possuir, uma toquecina, muito perigosa. Outra vantagem, é o seu próprio, corpo brilhante. Por ser considerado, um dragão, de hábitos noturnos, dificilmente, os vikings, o encontram, durante a luz do dia. Isso não ocorre, à toa. Aliás, quando está de noite, ele se destaca, em meio à escuridão, e quando uma criatura, se aproxima, passa a perder a visão, por um curto período, de tempo, devido ao forte brilho, que emana, de sua pele. Podendo servir, também como um refúgio, onde o andarilho, consegue se reposicionar, ou até mesmo, realizar um ataque surpresa. Puxando mais, para o lado, do picada veloz, ele é capaz, de atingir, velocidades exorbitantes, conseguindo voar, e correr no solo, com muita rapidez. Com certeza, é muito complicado, acompanhá-lo, e sua agilidade, pode ser útil, em situações de risco. Não sabemos, exatamente, se ele dispara, algum tipo de chama, porém, a névoa azul, pode ser considerada, o seu poder de fogo. Em combate, a combinação da força, com a extrema adaptação, no ambiente, acaba deixando o andarilho, quase imbatível, pois facilmente, vai ser capaz, de se esquivar, de efetuar golpes, com precisão. Por ser uma criatura, híbrida, ele não necessita, de nenhum tipo de química, para manter, seu brilho azulado. Apesar de que, algumas algas, podem ajudar, a manter o corpo, sempre radiante. Isso ocorre, devido a substância, presente na alga, que auxilia, também, na recomposição, da força corporal. Além delas, o andarilho, se alimenta de peixes, e sai para caçar, durante a noite. Vale lembrar, que seu habitat natural, são lugares isolados, como por exemplo, ilhas ou florestas, em que possa viver, sem se preocupar, com algum tipo, de ameaça. Ele é o único, híbrido da espécie, então, pode ser considerado, uma criatura lendária, nesse universo. Voltando a força, em combate, a resistência, não é o ponto forte dele, mas o andarilho, compensa isso, no poder de fogo, e nas outras capacidades, como na inteligência, e na velocidade extrema. Esse dragão, pertence a classe mistério, por conta de algumas habilidades, que ainda não foram, exploradas completamente. Lembrando, que ele pode ser, classificado, como porte médio, embora seu tamanho, em metros, não tenha sido revelado. Pelo que deu para ver, o andarilho, é de fato, muito forte, mas será que ele, possui alguma fraqueza? Bom, eu acho que no jogo, não foi citado, nenhuma vulnerabilidade, mas pode se dizer, que uma delas, é a falta das algas brilhantes. Quando estiver machucado, ou precisando, recompor suas energias, a melhor opção, é recorrer a essas algas. Porém, caso não tenha como se alimentar, o andarilho, vai continuar enfraquecido. Outra vulnerabilidade, é a falta do grupo. Ele herdou, boa parte das características, do picada veloz, mas não herdou a principal, que é a dependência, do bando. Ao mesmo tempo, que isso é bom, também pode ser ruim. Afinal, viver sozinho, é perfeito, desde que você esteja, preparado para tudo. Agora com o grupo, fica bem mais tranquilo, porque um cuida do outro, e assim, todos irão ficar em segurança. No caso, o andarilho, talvez não consiga lidar, com alguma ameaça, e pode acabar, sendo pego, por algum caçador. Em relação a personalidade, esse dragão, é bem agressivo, e prefere manter, distância dos vikings. Ou seja, ele não pode ser treinado, lembrando que no School of Dragons, é possível treinar ele, mas por conta, da interação no jogo. Resumindo, ele possui uma natureza hostil, e não gosta de ser incomodado. Uma curiosidade, é que a combinação do andarilho, foi algo bem improvável, e esse motivo, deu a ele, um crédito a mais. Embora seu comportamento, agressivo, seja apenas, uma forma de proteção, ele é bem amigável, com outras espécies, e pode fazer amizades, tranquilamente. De fato, esse dragão, merecia ter aparecido, mais vezes, na franquia. Pelo menos, ter sido incluído, em alguma história, em quadrinho, fazendo referência, a algo sombrio. Na questão do jogo em si, o andarilho, foi lançado exclusivamente, no evento do Dreadfall, e por isso, retorna ao jogo, somente nessa data. Muitas pessoas, gostaram dele, principalmente, por conta da aparência, inclusive eu. Apesar de não ser, tão conhecido, esse dragão guarda muitos segredos, e é um híbrido muito poderoso, que mereceu fazer parte, do universo, de como treinar o seu dragão. Pessoal, espero que tenham gostado, de conhecer o andarilho mortal. Se você curtiu esse episódio, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativa também, o sininho de notificações. Não esquece de conferir, os outros vídeos do canal, e de compartilhar com os amigos. Coloca aqui nos comentários, o que você achou desse dragão, e se você já conhecia ele, aqui na descrição, eu vou deixar o link, do meu servidor no discord, e agora aí na tela, vai estar passando o arroba, do meu instagram, para quem quiser. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, por assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e esse vídeo, tá sendo mais um episódio, do Guia dos Dragões. Como tá aí no título, hoje eu vou falar, sobre o Canção Deslizante, um dragão, que ficou famoso, por ser bem parecido, com o Canção da Morte. Lembrando que aqui em cima, no card, vai estar anexado, todas as temporadas, dessa série, para quem quiser, conferir depois. Agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Canção Deslizante, uma criatura, que apareceu, nos jogos da franquia, sendo mostrado, inicialmente, no Ascensão de Berk, e posteriormente, no School of Dragons. Bom, o que esperar dele? Basicamente, por mais que pareça, o Canção Deslizante, não é um híbrido, e pode ser considerado, um parente distante, do Canção da Morte. Os dois compartilham, algumas habilidades, porém, ele é bem diferente, e um ponto, que reforça isso, é na própria, coloração. Esse dragão, possui um tom de pele azul, com algumas partes em verde, e algumas manchas roxas, ao longo do corpo. Na verdade, sua estrutura corporal, é bem simples, e fácil de observar. O detalhe, que chama a atenção nele, é o grande par de asas, que ocupa, boa parte do visual. Sua mandíbula é larga, e é notável, dois espinhos longos, na parte de trás, da cabeça. É possível ver, que ele também, possui alguns espinhos, que vão da costa, até a cauda. Ele tem um grande chifre, na ponta do nariz, e diferente do seu primo, o canção deslizante, é um pouco maior, em relação ao tamanho, e possui um formato, de asas, bem mais avantajado. Como eu falei, a estrutura dele, é bem comum, afinal, ele foi criado, com base nos dragões, que já existiam, nesse universo, e por esse motivo, não ganhou, tanto destaque, na aparência. Aliás, isso não afeta, diretamente ele, pois seu conjunto, vai muito além, de um simples visual. Pode-se dizer, que o canção deslizante, é um dos mais conhecidos, no universo dos jogos, e quando foi lançado, pertencia a outra espécie, onde só depois, passou a ser considerado, um dragão, parente do canção da morte. Ao olhar, já reparamos, algumas coisas em comum, e quem não conhece, vai achar, que é o mesmo dragão. O canção deslizante, tem como habilidade, principal, o som melódico, que é usado, para chamar, a atenção dos inimigos. Afinal, essa capacidade, foi a que deu origem, ao seu nome, e representa, boa parte do poder, que ele possui. Embora o canto, seja útil, para criar emboscadas, ao mesmo tempo, ele pode chamar, a atenção, de uma criatura, muito perigosa, colocando ele, em uma situação, de risco, apesar de que, ele vai analisar, o alvo primeiro, antes de emitir o som. Lembrando, que após ele executar, essa ação, rapidamente, vai prender os inimigos, em seu poderoso ambar, que pode ser considerado, também, o seu poder de fogo. Dessa forma, o inimigo, não vai conseguir escapar, pois vai ficar preso, até ser neutralizado, pelo canção deslizante. A força corporal dele, não é bem distribuída, porém, sua velocidade, e agilidade, compensam isso, deixando ele, quase imbatível, durante uma batalha. Pois mesmo, que seus golpes, não sejam fortes, a estratégia, de se posicionar, e depois realizar, um ataque surpresa, é a melhor opção, para ele, sendo bem mais eficaz, do que lutar, frente a frente, com um inimigo. Ou seja, a inteligência, é uma grande vantagem, desse dragão, onde ele sabe, exatamente, quando está perto, de uma ameaça, e ainda por cima, vai calcular, o momento exato, para não deixar, ninguém escapar. Aí, entramos também, na questão, da furtividade, que facilita, principalmente, na hora de atacar, de forma silenciosa. Como eu falei, o canção deslizante, não possui chama, então, o ambar, acaba sendo, uma habilidade, muito importante, para ele. Semelhante, ao canção da morte, esse dragão, é capaz, de soltar, uma substância, que aprisiona, todos, que forem, atingidos. Isso ocorre, pois ao entrar, em contato, com alguma estrutura, a substância, entra em estado, de rigidez. Uma curiosidade, é que em alguns casos, ao invés, dele usar, esse poder, o canção, prefere, cegar as vítimas, com seu corpo, brilhante. Sim, isso é meio, contraditório, mas um dragão, dessa espécie, consegue, concentrar, sua energia, na pele, formando assim, um brilho azulado. Foi falado, que ele pode, emitir um grito, ensurdecedor, que desorienta, tudo, que estiver ao redor, pois ao mesmo tempo, que o canção, deslizante, consegue cantarolar, ele também, pode soltar, um barulho, monótono, semelhante, ao tambor trovão, revelando, que está sempre, um passo à frente, dos inimigos. Esse dragão, faz parte, da classe mistério, e pode ser, classificado, como porte grande, embora, seu tamanho, em metros, não tenha sido revelado, em nenhum dos jogos. Todo o conjunto, do canção, deslizante, é bem dinâmico, e mesmo que suas habilidades, não sejam específicas, podemos dizer, que no geral, ele é bem detalhado, e recebeu bastante, ênfase dos criadores. De acordo, com alguns sites, o canção, pode ser treinado, mesmo possuindo, uma natureza hostil. Afinal, ele não se aproxima, dos humanos, a curto modo, e não costuma, ser amigável, com ninguém. Lembrando, que no school of dragons, é possível treinar ele. Bom, seu habitat natural, não foi definido ainda, mas podemos encontrá-lo, em pântanos, ou grandes florestas, que são locais, de difícil acesso, e ajudam ele, a emboscar, criaturas indefesas. Outra curiosidade, é que a relação, do canção, deslizante, com outras espécies, não é nada boa. Então, meio que ele é conhecido, por caçar dragões, e não costuma, fazer amizade, com ninguém. Aliás, ele é bastante, territorial, e não gosta, de ser incomodado, principalmente, quando está prestes, a atacar. Por ser considerado, uma criatura solitária, seu estilo de vida, é bem variado, então, o canção deslizante, tranquilamente, é um ótimo caçador, e não depende, de nenhuma ajuda, para sobreviver. Na forma asa de titã, ele ganha, uma coloração cinza, com algumas partes, em vermelho, e laranja. Seus chifres, aumentam de tamanho, e os espinhos, ao longo do corpo, ficam mais afiados, revelando que, todo o seu poder, também se eleva, e o grande par de asas, fica bem mais resistente. No geral, ele mantém a estrutura, de um canção deslizante, adulto, e para quem quiser, essa forma dele, pode ser encontrada, nos jogos, que ele aparece. Eu gostei muito, desse dragão, e com certeza, o canção deslizante, representou muito bem, a sua espécie. Mesmo não possuindo, quase nenhuma singularidade, ele ainda ganhou, bastante espaço, principalmente, por conta do seu design, semelhante, a uma borboleta. Realmente, ele merecia, mais destaque, nas habilidades, porém, é uma coisa, que dá para relevar. Aliás, ele se encaixou, muito bem, na proposta dos jogos, e mesmo não aparecendo, em mais nada, da franquia, provou que é único, e especial, de alguma forma. Bom gente, esse episódio, vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, de conhecer melhor, o canção deslizante. Se você gostou, não esquece, de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar junto, o sininho de notificações, para ficar sempre ligado, em todas as novidades. Comenta aqui embaixo, se você já conhecia, esse dragão, e confira depois, os outros vídeos do canal. Tem muita coisa interessante, que vale a pena assistir. O meu Instagram, vai estar aí na tela agora, para quem quiser me seguir, e aqui na descrição, eu vou deixar o link, do meu servidor no Discord. Muito obrigado, por assistir esse vídeo, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e esse vídeo, está sendo mais um episódio, do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar, sobre o Batedor de Chama, uma espécie, que bastante gente conhece, e foi muito pedida, por vocês. Como sempre, eu vou deixar anexado, aqui em cima no card, todas as temporadas, dessa série. Para quem quiser, reassistir algum episódio. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você, comente aí embaixo, se você já conhece, o Batedor de Chama, e quem ficou curioso, continua aí comigo, porque depois da intro, eu vou falar tudo, sobre ele. Esse dragão, ficou conhecido, por aparecer, nos jogos da franquia, sendo incluído, primeiramente, no School of Dragons, e um tempo depois, no Ascensão de Berk. Todos aqui, sabem, que essa espécie, é bem diferenciada, e chamou a atenção, por conta dos detalhes. Na verdade, o Batedor de Chama, tem uma estrutura corporal, de uma lagartixa, misturada, com um sapo venenoso. Foi falado, que seu corpo, tem um padrão de cores, voltado à natureza, revelando, que ele é muito perigoso. Antes de falar, sobre as habilidades, eu acho interessante, ressaltar, que o corpo do Batedor, é bem engraçado. É notável, quatro patas grandes, e uma cauda grossa. Ele também, possui um pequeno, par de asas, e uma língua comprida, que é o detalhe, de maior importância aqui. Sendo um detalhe, único dessa espécie. É notável, alguns traços em preto, ao longo do corpo, e a presença, das cores amarelo e azul. Ele tem pequenos espinhos, que vão da costa, até a cauda, e de resto, seu design, não tem mais nada, de especial. Tudo isso, que eu falei, reforça a ideia, de que ele é singular, apesar do Batedor, ter ganho mais destaque, nas habilidades. Uma curiosidade, é que ele foi criado, a partir de projetos originais, revelando, que na hora da criação, os produtores, não utilizaram, nenhum dragão, como base. Resultando, nesse visual, que vocês estão olhando. Eu acho isso, bem legal, pois acaba deixando, o Batedor, mais fora do padrão, em que todo o conjunto, dele se encaixa, perfeitamente nos jogos, combinando um visual, exótico, e diversos poderes. O Batedor de Chama, é um dragão, que faz parte, da classe Brasa, e possui alguns recursos, que deixam ele, bem poderoso, onde o principal deles, é o próprio poder de fogo. Seu disparo, é formado, a partir de pequenos, redemoinhos, que se expandem pelo ar, e causam, um efeito de explosão. Lembrando, que seu fogo é denso, e ao ser usado, com precisão, pode derrubar, qualquer inimigo. Outra curiosidade, é que o Batedor, pode simplesmente, soltar a sua cauda, semelhante, a uma lagartixa. Quando está em perigo, ele pode desprender, a cauda do corpo, para criar, uma espécie de armadilha, onde atrai os inimigos, e ao entrar em contato, com eles, libera uma substância, venenosa, que é capaz, de paralisar a todos, durante alguns minutos. Ele é muito inteligente, e cria várias emboscadas, para capturar, os predadores. Além disso, o Batedor, ainda por cima, consegue andar, pelas paredes, por conta das suas patas, que possuem, propriedades aderentes. Fazendo com que, ele possa correr, pelas estruturas, com velocidade, além de se manter, sempre atento, nas coisas ao redor. Agora de pouco, eu disse, que ele tem, uma língua comprida, que serve basicamente, para pegar comida. Assim como um tamanduá, o Batedor de Chama, é capaz de capturar, criaturas menores, e utiliza sua língua, também para mirar, facilitando, na hora de emitir, um disparo de fogo. Esse dragão, é muito furtivo, e seu estilo de vida, é bem sorrateiro. Quando é necessário, ele se camufla no ambiente, seja atrás de uma árvore, ou no meio da vegetação, com a intenção, de capturar, o que vier pelo caminho. Bom, no geral, o Batedor é forte, e muito rápido, conseguindo voar, e correr com tranquilidade. Ele também, é capaz de voar, então, de acordo com o momento, pode efetuar, disparos, e ataques, com maestria. Esse dragão, tem esse nome, por conta do seu poder de fogo. Aliás, eu acho que, essa tradução, não condiz muito, com as habilidades dele. Porém, é um nome diferente, então, de qualquer jeito, combinou, com o restante dos detalhes. O Batedor de Chema, pode ser considerado, um dragão, de porte médio, medindo cerca, de 13 metros, de comprimento, na versão adulta. Lembrando, que essa medida, é simbólica, pois não foi revelado, ao certo, o tamanho dele. Esse dragão, é agressivo, e mora nas florestas, que é algo bom, para ele, já que, em locais desse tipo, tem tudo, o que ele precisa. Ou seja, seu habitat natural, é esse, por conta do seu estilo de vida. Falando nisso, o Batedor de Chema, tem uma natureza hostil, e não costuma, ter contato direto, com os vikings. Apesar de que, ele pode ser treinado, por conta da interação, dentro dos jogos. De fato, seu comportamento, é bem singular, revelando, que o Batedor, é territorial, e faz de tudo, para proteger, os outros, da espécie. Afinal, esse dragão, vive em grandes grupos, e juntos, podem neutralizar, qualquer ameaça. Vale ressaltar, que na versão adulta, o Batedor, é bem mais difícil, de treinar. Então, a melhor maneira, de fazer isso, é começar com um filhote, pois ainda não entende, muita coisa. O seu instinto agressivo, é essencial, para sobreviver, em meio a tanto perigo. Reforçando, que são altamente preparados, e contam, com uma grande resistência, corporal. Somente um Batedor, já causa, uma grande destruição. Agora, em bando, podem devastar, literalmente, tudo, o que estiver no caminho. Diferente da maioria, ele possui, apenas uma fraqueza. Para quem não sabe, para neutralizar, um Batedor de Chama, é preciso, apenas acertá-lo, com seu próprio veneno. Sim, pessoal, ele é afetado, pela própria substância, e uma dosagem alta, pode facilmente, acabar com a sua vida. Enfim, mais do que todos, esse dragão, merecia ter aparecido, em alguma série, ou pelo menos, ter sido introduzido, em alguma história, em quadrinho. Não sei porquê, mas acho que o Batedor, poderia ter sido mostrado, na série Corrida Até o Limite. Lá, ele ganharia, muito mais conhecimento, e combinaria, com o estilo da série. Mas, como sempre, não podemos mudar isso, e hoje, eu resolvi trazer, esse guia, falando sobre ele. Afinal, nessa franquia, existem dragões, com um grande potencial, que merecem, uma certa atenção. Na forma Asa de Titão, o Batedor aumenta de tamanho, e passa a ter, uma coloração vermelha. Seu poder também aumenta, e seus espinhos, ficam mais afiados. Para quem quiser, essa versão dele, está disponível, no Ascensão de Berk, e no School of Dragons. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, de conhecer o Batedor de Chama. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar junto, o sininho de notificações, para sempre se manter ligado, em todas as novidades. Confira depois, os outros vídeos do canal, e me siga também, no Instagram. Ele vai estar passando agora, aí na tela, junto com o link, do meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo, na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e esse vídeo, está sendo mais um episódio, do Guia dos Dragões. Depois de muitos pedidos, eu resolvi trazer, uma criatura bem singular. Como está aí no título, hoje eu vou falar, sobre o Morte Doce, que chamou a atenção, por conta do seu aspecto, diferenciado. Bom, antes de começar, como sempre, eu vou deixar aqui em cima, no card, todas as temporadas, dessa série. Para quem quiser, conferir depois, e agora sem enrolar mais, vamos logo para o vídeo. Morte Doce, um dragão que apareceu, nos jogos da franquia, sendo incluído primeiramente, no Ascensão de Berk, e depois, no School of Dragons. Quando ele foi lançado, a maioria achou, que o nome Morte, era referente a algum alfa, por conta de ser parecido, com os outros, que possuem a mesma denominação, como no caso, o Morte Rubra, ou Morte Púrpura, enfim. Logo de cara, eu quero deixar isso bem claro, mesmo ele tendo o nome Morte, sua espécie, não tem nenhuma ligação, com os dragões alfas, desse universo. Ficou meio confuso, mas basicamente, ele faz parte, de uma classificação, separada. Bom, como eu já falei, o Morte Doce, apareceu nos jogos, e por isso, não ganhou tanto destaque, pois assim como a maioria, foi lançado, a partir de algum evento, ou algo parecido. Mas isso não quer dizer, que ele seja ruim. Na verdade, esse dragão, é bem poderoso, e possui um visual, único na franquia. Ele é bem semelhante, a uma múmia, por conta dos detalhes em preto, que cobrem o seu corpo. Falando nisso, toda a sua estrutura, é bem curta, e atarracada, com um focinho largo, e um par de asas grande. A cauda, tem um tipo de ferrão na ponta, e a pele, possui uma coloração amarelada, voltada ao marrom claro, com algumas partes, em tons de areia. Na verdade, o Morte Doce, é um dragão, que pode ser encontrado, em diversas cores. Porém, a principal, é essa aqui, um pouco mais clara, e com detalhes escuros. Como eu disse lá no começo, o que diferencia ele dos outros, é o visual. Onde é possível ver, que os produtores, fizeram algo único, e que ainda não tinha sido mostrado, em nada desse universo. O Morte Doce, é um dragão, que pertence a classe mistério, e além da aparência, seu conjunto de habilidades, também é interessante. Para quem não sabe, ele possui um estilo de ataque, bem sorrateiro, onde usa a própria língua, para atrair as vítimas. Meio que essa capacidade, deu origem ao nome da espécie, e quando está prestes a atacar, ele prende a língua no chão. Afinal, ela possui uma propriedade, bem legal, sendo igual a um pedaço de madeira, que pode ser cravada no solo, emitindo junto, um aroma doce, liberado com a intenção, de atrair as criaturas, que passam ao redor. Essa habilidade, define boa parte do seu poder, possuindo uma certa ligação, com o Arma Cilada, que também utiliza essa estratégia. Aliás, isso prova que o Morte Doce, é inteligente, e sabe a hora certa, de atacar, esperando o inimigo, se aproximar, e cair na armadilha. Bom, vale ressaltar, que isso ocorre, por conta do cheiro, que serve como um atrativo, e pode ser fatal. Embora, isso não seja o componente, de maior importância, pois não vai ser o aroma, que vai neutralizar as vítimas. Bom, esse dragão, é muito poderoso, e rápido, sempre se esforçando ao máximo, para capturar as presas. Lembrando, que o Morte Doce, é um dragão diurno, e efetua seus ataques, durante a luz do dia, sendo um pequeno problema, apesar de não afetar, diretamente, o desempenho dele. Um detalhe importante, é que essa habilidade, pode ser acompanhada, de outros poderes. No caso, é possível criar, inúmeras armadilhas, como por exemplo, a utilização, do poder de fogo. Afinal, o Morte Doce, é conhecido, por disparar rajadas, de ácido corrosivo, que destroem tudo, pelo caminho. Servindo também, para a defesa, além de ajudar, na hora de prender a vítima. Foi falado, que esse ácido, é semelhante, ao do Transformasa, revelando, que ele é muito perigoso, e pode criar diversos ataques. Bom, não é mais novidade, que o Morte Doce, ficou conhecido, por seu estilo de vida. Porém, um detalhe interessante, é que ele não é tão rápido, no solo, mas consegue voar, com fluidez. Ou seja, no solo, ele é vulnerável, e por isso, prefere ficar camuflado. Já quando está no ar, pode se esquivar dos ataques, e efetuar manobras, com facilidade. Podemos considerar, o Morte Doce, um dragão de porte médio, embora seu tamanho em metros, não tenha sido revelado, diretamente. Ele, com certeza, sabe usar todo o seu conjunto, com maestria, e depende somente, da própria inteligência, para conseguir o que deseja. Agora mesmo, eu falei, que ele pode cravar a língua, no chão, mas esqueci de dizer, que para fazer isso, o Morte Doce, consegue cavar túneis, no subsolo. Então, meio que ele fica, escondido debaixo da terra, somente esperando, o momento certo, para se revelar. Claramente, essa habilidade, ajuda muito, ainda mais, quando é preciso, escapar de alguma ameaça. Revelando, que esse dragão, é cheio de surpresas, e consegue facilmente, atacar, e depois fugir, sem ao menos, receber algum tipo, de ferimento. Vale lembrar, que a resistência dele, é bem alta, permitindo o Morte Doce, de aguentar a pressão, da terra, e diversos golpes, com tranquilidade. Uma curiosidade, é que o habitat natural, dele são florestas, e isso favorece, muito, a sua locomoção. Por incrível que pareça, ele não possui, nenhuma fraqueza. Então, para combatê-lo, é preciso apenas, atacar com precisão, acertando os golpes, repetidamente, para desgastar, sua armadura natural. Aliás, esse dragão, é agressivo, porém, sempre calcula, o tempo certo, para realizar, uma investida. Onde sabe exatamente, quando o inimigo, vai se aproximar. De acordo com o jogo, School of Dragons, ele pode ser treinado, mas com muita dificuldade, pois como eu falei, ele é hostil, e não costuma ser amigável, a curto modo. Para treinar o Morte Doce, é preciso apenas, cuidar dos seus ovos, ou ajudar ele, de alguma forma. Outra curiosidade, é que seus olhos, são pequenos, e para se manter em segurança, ele se baseia, nos sentidos. Podendo ouvir os inimigos, ou até mesmo, sentir o cheiro deles, a metros de distância. Lembrando que, ele consegue enxergar, mas não com clareza, igual aos demais. Na forma asa de titã, o Morte Doce, ganha uma coloração vermelha, sua cauda, fica um pouco mais grossa, e é notável, pequenos espinhos, ao longo do corpo. Ele aumenta um pouco, de tamanho, e seus poderes, ganham mais força. Para quem quiser, essa forma dele, está disponível, lá no jogo, Ascensão de Berk. Bom gente, eu vou ficando por aqui, se você gostou do Morte Doce, já comenta aí embaixo, a sua opinião sobre ele. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar junto, o sininho das notificações, para sempre ficar por dentro, de todas as novidades. Confira depois, os outros vídeos do canal, e agora aí na tela, vai estar passando, o arroba do meu Instagram. Lembrando que o link, do meu servidor no Discord, vai estar na descrição. No mais é isso, muito obrigado, por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos, a mais um episódio, do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar, sobre o Mandíbula Chocante, um dragão, que ficou conhecido, por suas habilidades, e foi muito pedido, por vocês. Porém, antes de começar, eu quero avisar, que todas as temporadas, dessa série, vão estar anexadas, no card, beleza? Bom, então agora, vamos para o vídeo, porque hoje, vocês vão saber tudo, sobre essa espécie. Em primeiro lugar, o Mandíbula Chocante, apareceu somente, nos jogos da franquia, sendo introduzido, inicialmente, no Ascensão de Berk, e depois, no School of Dragons. Da mesma forma, que os outros, ele também ficou famoso, ao longo do tempo, e mesmo não sendo mostrado, nas séries, e na trilogia, ganhou bastante ênfase, dos criadores. Podemos dizer, que o conjunto dele, foi bem atribuído, e sua estrutura corporal, é bastante singular, mostrando, que o Mandíbula, ganhou o visual único, na franquia. Embora, seus detalhes, tenham sido inspirados, em dragões, que já existiam. Ele possui, uma fileira de espinhos, na região da costa, e um par de asas grande, que influencia, diretamente, no seu desempenho. Sua Mandíbula, é arredondada, com pequenos dentes, que lembram bastante, os outros dragões, da classe Maré. Sua cauda, é fina e comprida, também com espinhos, que vão até o final. É possível observar, pequenas gavilhas, debaixo do queixo, e quatro patas pequenas. No geral, esse dragão, é bem aerodinâmico, e tem o corpo adaptado, à vida marinha, com pequenos detalhes, que podem influenciar, tanto na vida aquática, quanto na terrestre. De qualquer forma, esse dragão, é bem preparado, e todo o seu design, com certeza, ficou bem legal. revelando, que além das habilidades, ele possui um visual, interessante. Lembrando, que boa parte, da sua estrutura, foi inspirada, no dente afiado, e outras espécies, que apareceram, no segundo filme, da trilogia. Resultando, nesse conjunto, que eu acabei, de mostrar. Misturando, vários pontos, diferentes, e deixando, o Mandíbula, chocante, completo, por assim dizer. Como já deu, para perceber, ele faz parte, da classe Maré, mesmo tendo, como poder principal, a bioeletricidade. Mas antes, de falar sobre ela, um ponto importante, é que o Mandíbula, consegue voar, e nadar, com maestria. Por conta, do seu par de asas, que permite ele, de obter, um bom resultado. Podemos considerá-lo, uma criatura, implacável, que possui, capacidades avançadas, e pode lidar, com qualquer tipo, de situação. Bom, agora voltando, ao poder principal, esse dragão, não dispara, nenhum tipo de fogo, ou algo assim. Porém, como eu já falei, ele é capaz de emitir, enormes rajadas, de bioeletricidade, bem semelhante, ao estridente, que também possui, esse poder. As explosões, ficam ainda mais fortes, quando ele está dentro do mar. Afinal, a água, é um ótimo meio, de condução, aumentando a potência, do ataque, em mais ou menos, duas vezes. Lembrando, que essa habilidade, pode ser usada, no ar, para cortar as nuvens, ou limpar alguma construção, que esteja no caminho. Tá, mas o que é a bioeletricidade? Falando de maneira prática, ela nada mais é, do que correntes elétricas, que podem ser derivadas, de alguma substância. No caso do mandíbula, ele mesmo, é o próprio responsável, pelo poder, sendo capaz, de efetuar explosões, ou criar campos energéticos, que podem ser usados, para ataque, ou defesa. Eu acho, que ele merecia, fazer parte, da classe relâmpago, mas, por algum motivo, os produtores, decidiram, colocar ele na maré. Enfim, essa habilidade, é a que define a espécie, inclusive, foi a que deu origem, ao nome dela. Pois, querendo ou não, mandíbula chocante, faz referência, ao seu estilo de poder. Além da bioeletricidade, ele consegue se destacar, quando o assunto, é velocidade, podendo se esquivar, dos inimigos, e realizar investidas, com rapidez, devido a sua grande, fileira de espinhos, que permite o mandíbula, de planar, de maneira suave. Seus mergulhos, também são rápidos, e foi falado, que ao entrar, em uma corrente, ele é capaz, de deslizar pela água, podendo usar isso, ao seu favor. Realizando um ataque, ou fugindo, de alguma ameaça. Aliás, no oceano, é possível encontrar, diversas criaturas perigosas, e é necessário, muito cuidado, para não ser pego, de surpresa. Esse dragão, é muito forte, e mesmo que todo, seu poder, seja voltado, a eletricidade, uma coisa é certa. Ele, com certeza, é um predador, e sabe exatamente, quando precisa atacar. O mandíbula chocante, é um dragão, de porte médio, lembrando, que seu tamanho, em metros, ainda não foi revelado. Ele pode ser encontrado, na cor verde, com algumas partes, em roxo, e detalhes em azul. Apesar de que, nos jogos, é possível vê-lo, em diversas colorações, devido a personalização, disponível, principalmente, no School of Dragons. Vale ressaltar, que o mandíbula, não possui fraquezas, porém, uma coisa importante, é que ele, é uma criatura solitária, que tem um estilo de vida, diferenciado. Resumindo, uma vulnerabilidade, é a falta do bando, pois quando está sozinho, pode acabar, sendo capturado, por algum caçador. Mas, isso é um detalhe, que não dá para ser mudado, pois é algo natural, da espécie. Ou seja, o mandíbula chocante, é uma criatura, que não gosta de companhia, sendo praticamente, a sua única fraqueza. Quando ele está em seu habitat natural, é um dragão tranquilo, porém, se torna agressivo, quando é ameaçado. Isso mostra, que ele pode ser treinado, mas com muita dificuldade. Aliás, isso leva tempo, porque o mandíbula, é muito desconfiado, e para isso, é necessário conquistar, a lealdade dele. Na forma asa de titã, esse dragão, ganha um par de asas maior, sua coloração, passa a ser azul, com detalhes em roxo e vermelho. É notável, pequenas manchas, ao longo da costa e da cauda, e seus espinhos, também ficam meio rosados. No geral, ele fica bem mais poderoso, e aumenta um pouco de tamanho. Para quem quiser, essa versão está disponível, nos jogos que ele aparece. Bom, de fato, o mandíbula chocante, é um dragão, com muitas informações, e deveria ter aparecido, em alguma coisa da franquia. É claro, que os jogos trouxeram ele, mas pelo menos, podiam ter colocado ele, em alguma história em quadrinho, por conta dos poderes de eletricidade, que com certeza, ficaria bem legal. Pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, de conhecer o mandíbula chocante. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar junto, o sininho de notificações, para não perder, nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo, se você já conhecia ele, e escreve também, qual é o seu dragão preferido. Confira depois, os outros vídeos do canal, e me siga lá no Instagram. Para quem quiser, o arroba vai estar aí na tela agora, lembrando que o link do meu Discord, vai estar lá na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e esse vídeo, tá sendo mais um episódio, do Guia dos Dragões. Como vocês já viram, hoje eu vou falar sobre o Garrinha, um dragão muito conhecido na franquia, e que não poderia ficar de fora. Lembrando que esse episódio, tá sendo o último da temporada 4, e por isso, vamos fechar com chave de ouro. Antes que vocês me perguntem, o Guia dos Dragões vai continuar? Falando nisso, a temporada 5, vai ter muito dragão legal, mas agora vamos ao que interessa, então continua aí comigo, porque depois da intro, vocês vão saber tudo sobre o Garrinha. Esse dragão ganhou fama, depois de aparecer no segundo filme da trilogia, sendo mostrado inicialmente, no Santuário da Valka, e ao longo de outras cenas. Depois ele retornou no terceiro filme, e teve bastante importância, ao longo da história. Da mesma forma que os outros, ele ganhou espaço nos jogos, podendo ser encontrado no School of Dragons, e no Ascensão de Berk. Uma curiosidade, é que na franquia, a espécie foi retratada, apenas na versão filhote, causando uma certa confusão, em que as pessoas, de fato, acharam que eles eram a forma bebê, de algum dragão. Resumindo, o Garrinha é uma espécie única, e apareceu na história, somente na versão bebê. Apesar de que nos jogos, o Garrinha ganhou uma forma adulta, e lá podemos ter uma noção melhor, de como é o seu visual completo, por assim dizer. Seus detalhes, não possuem nenhuma singularidade, afinal, sua estrutura, foi inspirada no Nether Mortal. Na verdade, isso é bem fácil de observar, principalmente nas patas, embora sua cabeça, lembre bastante, o formato do zíper arrepiante. Bom, seu corpo foi desenhado, através de modelos, que já existiam, resultando em um visual padrão, mas de qualquer forma, ainda assim, ficou bem legal. É notável, um pequeno par de asas, uma cauda simples, e um pequeno chifre, no nariz. Com certeza, o Garrinha não recebeu, tanto destaque, na aparência. Aliás, podemos encontrá-lo, em diversas colorações, como por exemplo, o azul, roxo, amarelo e verde. Podemos dizer, que essa espécie, é bem vasta, no universo, de como treinar, o seu dragão, aparecendo de maneira engraçada, em vários momentos do filme. O Garrinha, faz parte da classe afiada, apesar das suas habilidades, não terem sido reveladas, na trilogia. Mas apenas, com a apresentação deles, no segundo filme, conseguimos tirar, uma conclusão. Ele, de fato, é muito imperativo, e não segue, os comandos de ninguém. Para se ter noção, os bebês, dessa espécie, não se curvam, nem mesmo, ao besta implacável, pelo simples motivo, de que são filhotes, e ainda não entendem muita coisa. Bom, o Garrinha tem um poder de fogo básico, formado a partir do cobre. Lembrando, que só temos conhecimento disso, por causa de um vídeo promocional, onde o Garrinha, efetua um disparo. Com certeza, ele é muito forte, sendo capaz de carregar, vikings pesados, e voar por muito tempo, com facilidade. Isso revela, que ele é muito resistente, embora não tenha muito controle, do seu par de asas. Vale ressaltar, que a mandíbula dele, é muito forte, e pode causar, um grande estrago. Apesar de que o Garrinha, quase nunca, precisa se defender, então não é algo importante, por assim dizer. Como eu falei, nos filmes, ele foi mostrado, na versão filhote, então isso significa, que na forma adulta, os poderes dele, vão aumentar, já que o fator do crescimento, favorece, na evolução das habilidades. Porém, de toda forma, o Garrinha, não é um dragão de batalha, ou seja, ele pode entrar em conflitos, porém, seu conjunto, não é favorável, para esse tipo de situação. Um detalhe, é que ele é muito amigável, e quando se junta, com os outros, fica boa parte do tempo, se divertindo. Falando nisso, o Garrinha, é um dragão sociável, e isso já foi mostrado, na franquia. Quando um grupo deles, ficou voando, ao redor do besta implacável, revelando que são dinâmicos, e não se preocupam, com nenhum tipo de problema. Ele pode ser considerado, um dragão de porte médio, podendo medir cerca de 6 metros de comprimento. Enfim, o Garrinha foi muito importante na história, e isso já deu para perceber, principalmente no segundo filme, quando vários deles, levaram os cavaleiros até Berk. Não podemos esquecer, que ele também apareceu, no terceiro filme, onde vimos um dragão, dessa espécie, na jaula do Grimmel, sendo ameaçado, por dois ferrões letais. Provando que o ponto fraco, do Garrinha, são os dragões maiores, indicando, que ele pode ser, uma presa fácil, dessas criaturas. Como eu já falei, na saga, eles ainda são bebês, então suas fraquezas, ainda não foram reveladas. Para treinar, esse dragão, é bem fácil, desde que ele, queira ser treinado. Pois o comportamento, do Garrinha, é bem variado, e ele não se importa, em carregar um viking, pelo ar. Dizem que é bem tranquilo, criar uma conexão, com ele, porém é necessário, muita paciência. O povo de Burke, gostava muito, de ter o Garrinha, como parceiro, pelo fato, dele ser bem divertido. Outra curiosidade, é que no terceiro filme, eles estavam, meio diferentes. Parece que no último, houve um certo, amadurecimento, desses dragões. Passando a ideia, de que eles estavam crescendo, e já não ficavam, mais causando confusão. Isso é bem legal, porque mostra a evolução, da espécie, ao decorrer dos anos. Bom, nos jogos, ele ganhou um visual, bem singular, fazendo referência, a como ele seria, na versão adulta. Falando nisso, o Garrinha, também possui, forma asa de titã, e passa a ter, uma coloração esverdeada, com manchas em marrom, ao longo das asas. Todos seus espinhos, aumentam de tamanho, e seus dentes, ficam maiores. Bom, de resto, ele ganha mais poder, e para quem quiser, essa forma está disponível, nos jogos que ele aparece. Com certeza, o Garrinha, ganhou bastante atenção, afinal, ele participou, de dois filmes, dando um crédito, a mais a espécie, que depois, foi incluído, em vários projetos, como por exemplo, nos comerciais, de como treinar, o seu dragão, e os vídeos, de especial. De fato, esse dragão, foi bem completo, na saga, além de ter, uma função, muito boa, na história. Ele está longe, de ser um dos meus, preferidos, porém, ninguém pode negar, que o Garrinha, é muito legal. Bom, de certa forma, eu não tenho nada, a reclamar, ele se encaixou, perfeitamente, no papel, onde acabou, virando um ícone, na franquia, sendo um dragão figurante, que serviu também, como alívio cômico, devido a sua personalidade, merecendo fechar, o último episódio, dessa quarta temporada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, de conhecer o Garrinha, e se você gostou, não esquece, de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho, de notificações, dessa forma, você fica sempre ligado, em todas as novidades, confira depois, os outros vídeos do canal, e escreve aí, nos comentários, qual é o seu dragão, preferido, e siga também, lá no Instagram, o arroba, vai estar aí na tela, agora, junto com o link, do meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo, na descrição, no mais é isso, eu desejo a todos, uma ótima semana, fiquem todos com Deus, e até a próxima, tchau.